Bom, pessoal, hoje vamos começar mais um podcast em Toyo Rashi. E hoje eu vim apresentar aqui o programa pra vocês, porque o gringo tá com medo. Ele não tá dando conta de nem de olhar pras câmeras, gente. E hoje eu quero convidar vocês que assistem esse canal no YouTube. Se inscreva, gente. Curte os vídeos pra outras pessoas estarem vendo os vídeos da comunidade, né? Em geral aqui do Japão, as pessoas novatas. Enfim, já então você se inscreva nesse canal, curte, compartilha, aperte o sininho de notificações. Porque assim você vai receber todos os vídeos aí na sua casa, aonde você estiver. E não esquece de indicar esse canal pras suas amigas, pros seus amigos, pros seus amigos da fábrica. Já segue no Instagram também. E você que não fizer isso, hein? Vocês vão ver, não vai ter desconto aqui no restaurante. Gente, tudo bom com vocês? Uma brincadeirinha aqui no começo, mas eu aproveitei uma profissional da área pra me ensinar a fazer essa parte de entrada, de introdução do vídeo que eu não consigo ainda. Então foi uma brincadeirinha. Hoje, nada mais, nada menos que Flor do Oriente. Ela é a youtuber brasileira no Japão com mais seguidores. Tem quase 3 milhões de pessoas, né? E aí foi um choque quando ela aceitou ouvir e falei, nossa senhora, nem acredito que uma pessoa nesse porte de experiência e de tamanho veio aqui no canal ainda tão pequeno. Ela tem 3 milhões e eu tenho 300 pessoas inscritas. Olha a diferença. Aí hoje vai ser um papo bem legal que aí eu vou aproveitar também pra aprender um pouquinho como que funciona, né? Então, Natália, o nome do canal é Flor do Oriente, né? Tanto no Instagram, Facebook, toda Flor do Oriente, né? Sim. Boa noite, gente. Eu fico muito feliz pelo convite. Na verdade, é o primeiro convite que eu tô aceitando aqui no Japão. Olha que legal. De toda a comunidade de participar de algum outro canal. É o primeiro e eu que agradeço, né? Que legal. Pelo convite. E, assim, eu já sou cliente aqui no restaurante, né? Já há bastante tempo. E eu fiquei muito feliz mesmo de saber, assim, que você me deu uma oportunidade de poder compartilhar pra vocês um pouco da minha história no YouTube, de como eu comecei. E, enfim, as ideias de passar pra você também como os truques, as dicas mais simples. Que facilita e que ajuda bastante no crescimento de um canal, né? Que ótimo. E é isso que eu ia falar. Muito obrigado. E, antes de mais nada, você é cliente do restaurante. E, assim, por isso eu te conheço. Depois, é lógico, eu sempre ouvi falar, a moça é youtuber. Quando eu vi, eu não tinha ideia do tamanho que era o seu canal, tão grande. E, quando a gente se encontrou esses dias na rua, eu falei, sei lá, vou perguntar pra ela. E você aceitou vir? Puxa, eu fiquei muito feliz. Muito obrigado. Tanto por ser cliente, de vez em quando você gosta de comer aqui, como por ter aceitado nesse desafio. Pra mim, é um desafio muito grande, porque a gente fez essa brincadeirinha ainda no começo. Eu não consigo nem pedir pras pessoas se inscreverem no canal, sabe? Não, e tem que ser cara de pau, né, gente? Bom, Natália, muito obrigado. Olha, eu, quando assisto a alguns canais, o YouTube é muito novo pra mim, né? Eu comecei a usar o YouTube praticamente o ano passado, com o negócio da pandemia, e eu vejo umas plaquinhas, né? Tem umas plaquinhas, porque cada um tem umas plaquinhas de YouTube. E aí você trouxe uma bolsa bonitona aí, e eu tô vendo que é a plaquinha do YouTube, né? As placas, né? Eu tenho duas placas. São duas. É uma de prata e a outra é de ouro. Uhum. A placa de 100 mil inscritos a gente recebe quando consegue o 100 mil. E depois, a de um milhão, a gente recebe a placa de ouro. Nossa senhora, eu sabia de 100 mil, não sabia de um milhão. Tem de um milhão, aí depois tem de 10 milhões, que é de diamante, né? Diamante? Um dia eu chego lá. Caramba. Um dia eu chego lá. Eu tenho 300 pessoas agora escritas. Então, eu vou mostrar pra vocês. Que legal. Essa é a que eu vejo praticamente em todos, assim, alguns caras só que eu sigo, né? A bolsa, essa bolsa já tem o seu nome ali que eu tô vendo. Já tem o meu nome. Gente, essa aqui é a placa de 100 mil, né? Que eu recebi quando eu consegui 100 mil seguidores. Essa é de prata, ó. Legal. Você consegue 100 mil pessoas, eles já mandam automático? Então, aí demora um tempinho, né? Eles vão analisar se esses 100 mil seguidores é verídico, né? Que é realmente eu alcancei. É. Eles vão analisar e depois que eles analisam, ver que tá tudo ok, que realmente foi conquistado. Aí eles enviam a placa. Só que a gente tem que fazer um cadastro, assim, né? Com os dados da gente. Aí eles enviam a placa de 100 mil. Que legal. Olha, a minha placa favorita é a de 100 mil. Por quê? Porque eu acho, assim, que a gente sofre muito, rala muito pra alcançar a de 100, sabe? E depois que você alcança a de 100, o negócio deslancha, assim. Então, assim, nossa, a emoção foi muito grande com a placa de 100 mil seguidores. Será que o YouTube, depois de 100 mil pessoas, ele começa a ajudar mais em distribuir seus vídeos? Ah, eu não sei. Porque, assim, eu conheço muitos canais que tem 100 mil, mas ficou travado, né? Ficou parado. Ficou travado. Mas também... Bom, isso aí eu ia falar mais pra frente, mas você tem muito conteúdo, né? Você solta 3, 4 por dia? Não, eu posto 2 vídeos por dia. 2 por dia? É, total por semana, às vezes 14 vídeos. Então, dá 2 por dia, é isso? 2 por dia. Eu solto 2 por semana, tô me matando aqui. Sim. É que o meu conteúdo, por ser de beleza, as pessoas pedem muitas dicas, né? Muitas compartilham e ficam curtindo. Mas você também tem uma equipe toda que trabalha pra você, né? Na verdade, praticamente tudo é eu que faço, né? Até edição você falou que faz, né? Edição é tudo... É sempre eu. Eu que, desde o início, comecei sozinha. No início, eu não sabia como gravar, como editar. Eu não sabia nada. Não sabia como posicionar uma câmera. Às vezes, eu colocava a câmera torta. Enfim, aí, conforme a gente vai começando, a gente vai melhorando a imagem, vai melhorando o cenário. Enfim, mas a edição também é a mesma coisa. Eu aprendi a editar meus vídeos à base de outros vídeos no YouTube, né? De tutorial, isso. Que legal. Nossa, e quando eu conseguia fazer uma edição diferente, nossa, era uma vitória na minha vida, sabe? Você aprendeu ali... É, porque era muito difícil. Hoje, a tecnologia já traz aí editores muito mais fáceis, você já tem mais dicas, né? Mas quando eu comecei, era muito difícil. Porque não era qualquer pessoa que eu podia perguntar, que sabia editar. Pouca gente sabia, né? É verdade. E essa aqui é de um milhão. Nossa, um milhão. Um milhão, gente, ó. Um milhão de seguidor. Caramba, um milhão. E agora aqui eu não sei por causa do reflexo, mas eu vou mudando até... Vira a parte de baixo um pouquinho pra... Aí. Aí, a pessoa manja do negócio e já sabe tanto o negócio da parte de iluminação. Caramba, ela é bem maior que a outra, né? Sim. Ela é bem maior, mais pesada. Quer deixar aqui em cima da mesa? Pode deixar. Será que ela vai ficar dando algum reflexo? Gente, é tão engraçado quando você recebe uma placa dessa pelo correio, pelo Taikumbi, no caso, né? Ah, é? Porque a caixa é uma caixa bem grande e escrita assim, né? Youtuber. Ah, tá escrita na caixa? Que legal. Então, tipo, quando você recebe a caixa assim, os correios ficam achando estranho, né? Eu tipo, o que tem aqui dentro do Youtube, né? E a caixa é bem grande. E é pesado, né? É, é um pouquinho. É bem pesado. Sim. Aí, pessoal, tá vendo? Só aqui tá escrito Gringo Talker agora. E até a bolsa ali é de marca, mas tem o seu nome. É, personalizada. É porque você faz trabalho pra eles, né? É. Que legal. Então, essa aí é da Dior, você falou? Sim, é da Dior. Da Dior. E aí, eles mandaram com o seu nome isso? Sim. Que você faz propaganda pra eles, alguma coisa assim? É, a gente tem algumas parcerias no Instagram, né? De marcas, né? Que eles entram em contato. E aí, a gente fecha algumas parcerias, divulgação de roupa. Caramba. De... Essas coisas, né? Aí, a gente escolhe o produto, eles deixam lá pra gente escolher, a gente escolhe. E aí, faz as divulgações das marcas, dos produtos. Caramba. E é marca grande essa aí. Eu não manjo muito de negócio de marca, mas essa aí eu conheço, assim. É bem grande, né? Que legal. Vamos só voltar um pouquinho. Eu queria... Eu tenho um pouco de curiosidade de você não youtuber, né? Sim. Eu te conheci. Olha, aquela moça que veio aqui. Ela é youtuber e tal. Aí, fui conhecendo. Ela é cliente aqui e tal. Mas a gente nunca teve intimidade de conversar, né? Como que era antes? Como que era antes de vir pro Japão? Então, eu morava no Brasil. Eu sou do estado de Rondônia. Rondônia? Sim. É... Perto da Bolívia ali, né? Isso. Inclusive, eu já morei na Bolívia quando eu era criança. Você morou na Bolívia? Sim. Morei. Quando eu era bem pequenininha. Certo. E aí... Hablas espanhol? Te acuerdas? É... Um pouquinho. Um pouquinho. Você era bem criança, então, né? Sim, eu era bem pequena. Tá. Né? Aí, eu morava em Rondônia. E eu, desde pequena, sempre tive vontade de vir pro Japão. Eu e meu irmão. Desde pequena? Desde pequena. A gente sempre falava que quando crescesse... Ia vir pro Japão. Ia vir pro Japão. Aí, o meu irmão, por ser mais velho, né? Ele veio na frente. E aí, como eu era casada... Só que o meu esposo é brasileiro, né? Sim. Então, a gente tinha que mexer tudo na documentação e tal. Ah, pra tirar visto. Então, demorava um pouco, né? Certo. Aí, a gente deu entrada e quando saiu... Aí, a gente veio pro Japão. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Nossa, veio novinha. É. Casada, mas casou nova, então. Casei nova. Certo. Aí, eu vim pro Japão e tô aqui até hoje. 15 anos. Direto. Direto. E YouTube começou há quanto tempo? O YouTube começou há quase 6 anos atrás. Eu sempre gostei de YouTubers. Nossa, quase 6 anos? Quase 6 anos. Cara, eu tenho 8 anos de restaurante. Sim. Então, nesse meio tempo, você começou e explodiu? Foi. Nossa, foi rápido até que não. Ou não? Ah, eu acho, né? Que querendo ou não, já é uma vida 6 anos. Quase 6 anos, né? 6 anos é tempo, né? Sim. Nossa, mas é pelo número que a gente tá brincando, né? Eu tenho 300 inscritos no canal. Provavelmente, quando o canal, quando esse vídeo sair, vai ter um pouquinho mais, né? Aham. Mas hoje eu tenho 300 pessoas. 3 milhões, cara, é muita coisa. Sim. Eu só ia imaginar. Eu chego a ganhar, às vezes, por dia, de seguidor, tipo, 20, 30 mil em um dia. Em um dia? Em um dia. Depende do vídeo que eu postar. Depende de tudo isso, sabe? Você posta um vídeo que viraliza. Que viraliza. Esse vídeo pode me chegar a passar até, tipo, por exemplo, em um mês, ele pode passar até mais de 100 mil seguidores com aquele vídeo. Mil seguidores só com vídeo? É. Mais de 100 mil. Mais de 100 mil? 100 mil. Por vídeo. Você posta um vídeo, aí o pessoal gosta, compartilha, e você acaba procurando. Sim, se esse vídeo viralizar, por exemplo, eu tenho um vídeo de quase 5 milhões de visualizações. Eu entrei no canal esse dia. Tem um que tem 8 milhões ou não? Você sabe que eu nem sei. 8. Tem um que tem 8 milhões de visualizações, e depois tem vários de 4, 5, 4 milhões. É que, assim, eu não fico olhando sempre, né? Não, então... Aí, às vezes, quando eu mesma olho, até eu me assusto. Se assusta. É, porque eu não... 8 milhões. Então, então, pra você ver, né? Eu não sabia. Caramba. Então, esses vídeos, eles trazem um bom resultado. Legal. Eles trazem muitos seguidores, também trazem muitos comentários bons, comentários ruins, enfim, né? Trazem um pouco de tudo. Comentário ruim é hater que fala, né? Isso. Eu tô aprendendo todas essas coisas agora. Então, gente, aí eu comecei o canal assim. Eu sempre gostei de youtubers, sempre... Você já consumia? Você já assistia coisas pelo YouTube? Já. Eu gostava. E eu tinha uma amiga que me incentivou muito a ser youtuber. Ela também é youtuber hoje. Que legal. É, que é a Ana no Japão. Ela que sempre me incentivou. Ana no Japão? Ana no Japão. E ela falava assim, Natália, por que você não vira youtuber? Não sei o quê. E aí, a gente começou a criar um canal. Eu criei um canal. Ela criou um canal, tudo junto. E uma outra amiga nossa criou um canal, nós três. Três canais. Três canais. Vocês juntos. Começamos juntas. Certo. E aí, a gente ficava com vergonha de postar o vídeo. A gente gravava, regravava, gravava, regravava. Ai, não tá bom. Ai, não tá feio. Ai, não sei o quê. E aí... Mas fazia o quê? Com celular ou era com câmera já? O meu, eu já comecei com câmera. Você já tinha uma câmera? Porque eu já tinha. Que legal. Elas começaram com celular. Só que a gente tinha tanta insegurança, que o vídeo sempre tava ruim. Aí, um dia, eu peguei e falei, quer saber? Mas é assim mesmo. Não tá nem. Rui ou não foi, né? E aí, eu fui e postei. E aí, a gente dava muita risada dos nossos vídeos, né? Das nossas coisas erradas, enfim. E aí, eu fui gostando, sabe? Assim, como você vai gostando de postar vídeo. E eu nem sabia o que eu queria. Hoje, eu postava um vídeo de dicas de cosméticos da farmácia. Amanhã, eu tava fazendo um vídeo experimentando-se. Aí, no outro dia, eu fazia um vídeo de limpeza de casa. Nem eu sabia o que eu queria da vida. Como assim, limpeza de casa? De vlog, né? Tipo assim... Ah, você tá fazendo limpeza e... É, as pessoas gostam muito de ver vídeos de limpeza. Mas limpeza o quê? Você mesmo fazendo faxina de casa? Fazendo faxina. Caramba. É, então, assim, no começo, eu comecei o meu canal assim. Mas o meu foco era dicas de beleza de cosméticos do Japão. Que legal. No começo, eu foquei bem nisso, né? Nos cosméticos. E aí, eu fui, tipo, crescendo, né? Assim, pouquinho. Os meus primeiros mil seguidores, eu demorei muito. Tipo, cinco, seis meses. Mil seguidores? Mil seguidores. Pô, meu canal tem um mês e meio. Tem 300. Então, tá na média. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Porém, com menos... Tem um segredo pra ter um canal grande? Você tem um segredo pra ele estourar do jeito que estourou? Eu acho que o segredo pra você ter um canal grande é você focar naquilo que você acredita. Por exemplo, as pessoas vão chegar em você e falam assim, não faz assim com a sua câmera. Ah, tá. Aí você fala, não, mas eu vou fazer assim. Ah, tá. Porque eu quero assim. Você tem opinião do jeito que você acha que vai ter que ser. Isso, eu acho que é isso. É, porque tem muita gente que dá conselho, né? Só que eu percebi que como eu sou muito inexperiente, o pessoal também me dá muita dica. Só que se eu for seguir, não dá, porque cada um dá uma dica diferente e eu não sei pra onde eu vou, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que acreditar no que a gente acredita e seguir aquilo. Foi o que eu fiz. Eu até hoje, eu recebo muitas dicas, as pessoas chegam e me falam, faz assim. Mas eu falo, não, eu vou fazer assim porque eu quero assim. Porque eu acredito que aquilo ali é o certo e não o que os outros estão falando. Lógico que a gente tem que dar valor no que as pessoas falam, porque ajuda. Porém, você pode melhorar aquela dica que a pessoa te deu fazendo de uma outra maneira. Você aceita a opinião, mas você fala, não, acho que... Eu vou melhorar essa dica, sabe? Então, eu acho que o segredo de você crescer um canal é isso. Você em si acreditar. Porque eu acho assim que as pessoas de fora, de fora assim, elas não vão acreditar tanto no começo na gente, sabe? Então, desculpa, é que eu tô confuso com esse negócio de YouTube, por exemplo. É YouTube, né? Depois fala de Instagram, depois fala de Facebook. Os seus vídeos, eles têm duração mais ou menos de quê? Cinco minutos? Depende. Tem vídeo de três minutos, cinco minutos, dez minutos. Ah, não é? Não tá assim... Não, depende do que eu vou fazer. Mas eles todos... Dá pra postar em todas as plataformas. O principal é o seu YouTube. Eu foco mais no YouTube. Certo. Sabe? Então, assim, meu público maior é o YouTube e o Instagram, né? Mas o meu foco mesmo, assim, que eu me dedico mesmo, é o YouTube. No YouTube. Sim. Mas antes do YouTube, você veio pro Japão pra trabalhar na fábrica como todo mundo? Como todo mundo. Eu cheguei aqui, meu primeiro emprego foi na Suzuki. Na Suzuki? Igual eu. Quanto tempo você aguentou lá? Eu aguentei quatro anos. Eu aguentei dois anos. Ah, que legal. Mas eu saí de lá grávida e eu trabalhei até oito meses. Ah, então você só saiu porque engravidou. É, eu engravidei. Que legal. E eu trabalhei até oito meses de gestação. Caramba. Em cima da... Fazia carro, né? A gente montava o carro. E eu trabalhava em cima daquela esteira que anda. Sabe, né? Caramba, ele é muito puxado. E eu fazia a quinta... Trabalhou grávida até o oitavo mês? Até o oitavo. Nossa. Quando eu saí eu ganhei. Duas semanas depois. Sério? Foi. Mas é porque eles exigiram você? Não, porque... Você achava que dava e... É, eu fiquei até, tipo assim, eu cheguei pro chefe e falei, ah, eu vou trabalhar mais ou menos até, né, tal dia. Pensando também, o dinheiro assim... É, na época, a empreiteira que eu trabalhava, ela jamais dava chacairoquém, né? Ah, o... É. Como falou, não é auxílio, é auxílio... Como que chama? No Brasil tem... É, auxílio maternidade. Maternidade, isso. Então, na minha época, a empreiteira que eu trabalhava, ela já chegou em mim e falou rasgado. Então, você sabe que você vai... Tá grávida, você vai trabalhar, mas você não pode fazer o chacairoquém, né? Então, o que a gente fez, eu e meu esposo? A gente pegou e falou assim, ah, vamos se esforçar, vamos trabalhar e ajuntar uma grana e pagar o parto à vista, né? Ah, tá. Aí a gente pagou o parto à vista, né? E eu trabalhei, eu não tive direito nenhum, de nenhum auxílio de maternidade. Você parou de trabalhar, parou de receber. É, na minha época foi assim. Caramba. Foi assim. E aí, você teve o seu... Você nasceu o seu filho, você voltou pra fábrica ou você já começou no YouTube, né? Não. Hoje meu filho tem 13 anos, né? É verdade, né? 13 anos hoje. Então, ele nasceu no Japão, você tá 15 anos no Japão. É. Tá, é verdade, 15, então, dois anos depois ele nasceu, você voltou pra fábrica. Aí eu voltei a trabalhar quando ele tinha um ano e dois meses. Bem cedo, né? Bem cedo, tinha que trabalhar, senão eu passava fome, né? Passava fome, não, o marido tava aí pra trabalhar, mas é apertado, né? Apertado, né? Aluguel no Japão é caro, né? Sim, sim, sim. Despesa de criança pequena também, antigamente não tinha tanta ajuda igual hoje. Certo. Né? Hoje que o governo tá facilitando, tá dando ajuda até pras pessoas fazerem filho, né? É verdade. Na minha época não tinha isso, não. É verdade, né? É. Não tinha isso. Agora o Japão tá cada vez... Na minha época que eu tive meu filho, o governo não ajudava no parto. É, que eu saiba, o governo devolve até o dinheiro, você gasta... Na minha época não tinha isso, não. Ah, é? Eu não sabia disso aí, não. Na minha época não tinha isso, eu não tive... E é caro, né? Caro aqui no Japão. Então, eu lembro que eu dei, assim, dinheiro ao meu esposo, 550 mil. 550 mil, dá uns 5 mil dólares, né? Então... No Brasil dá o quê? 30 mil reais. Pois é, pra ficar com o parto. E é sofrido, né? Que é natural o parto. E não recebeu... Não recebi nada. Nossa. A única coisa que eu recebi foi o que... Eles pedem, tipo, uns 100 mil a mais, porque se acontecer alguma coisa, eles devolvem, né? Ah, tá. Ou devolve ou pega, né? Certo. Aí eles devolveram mais ou menos uns 100 mil. Você paga, adiantado, já com algum imprevisto, e se não der, eles devolvem... Isso, isso. Ai, mas... Nossa, eu achava que esse auxílio maternidade... Não sei... Não sei maternidade, não. Esse dinheiro que eu sei, que a pessoa tem que pagar primeiro, mas ela pode ressarcir esse dinheiro depois. Na minha época, não tive ajuda. É novo, então, isso aí. É, eu não sei, né, que depois não tive mais filho, mas então, na minha época, eu não tive ajuda nenhuma do governo, de nada. Nada. De nada. Então, se eu fizer um ano, eu vou ter que voltar pra fora. Então, aí tinha ajuda do leite só, né? Sim, sim. Quando meu filho nasceu, tal. É que aqui no Japão... Bom, se o público deve saber, você já deve ter explicado isso. Não, não falei. É que aqui, se você tem filho no Japão, é a cada três meses, Natália. Isso. A cada três meses, eles depositam um... Um valor, né? Uns 400 dólares, mais ou menos, que é a ajuda do leite que fala, né? Isso. É ter ajuda do leite... Tem outra ajuda pra criança, que o Konomo TAT é ajuda do leite. É ajuda do leite. Isso mesmo. Aí é por idade, né? Até... Tipo, quando as crianças é pequena, recebe um valor, depois, quando cresce, recebe outro. Ah, é? Aí muda? Ah, tá. É, muda. Mas é... Então, é uma coisa que tem no Japão. É o incentivo pra pessoal fazer filho, porque o Japão... Não, mas tem, né? Tá diminuindo, né? A população, né? É, teve uma época que eles estavam dando uma ajuda, né? É, então. É o que eu fiquei sabendo, assim, né? É, tinha uma época que, sim. Hoje, eu não sei como que tá, né? Que a crise também no Japão não tá muito lá, né? Sim, sim, sim. Então, hoje, eu também não sei dizer. Você gosta do Japão? Gosto. O que você acha? Me diz uma coisa, o Japão. Você resumiria o quê? O Japão em uma palavra seria o quê? Pra você. O Japão é um país de oportunidades. Oportunidades? Sim. É verdade. Eu acredito que o Japão é um país de oportunidades. Que daqui, a gente tem oportunidade de ter uma vida melhor no nosso país. A gente pode trabalhar, juntar dinheiro e criar, abrir seu próprio negócio. Certo. Então, eu acredito que o Japão é um país de oportunidade. É verdade. E eu acho que hoje tá mais fácil que antigamente, né? Pra abrir, pra tentar alguma coisa por conta. Então, ainda mais aqui no Japão. O Japão superi. Eu quando cheguei, eu nem imaginava eu abrir um negócio. E era bem difícil, né? Eu nem imaginava. Não tinha informação, né? Não tinha nada, nada. Nenhuma informação. Hoje, tem muitas informações, né? Então... Sim, sim. E as pessoas estão se ajudando agora. É. Quem fez, aí já dá um toque pra outra, pra outra. E outra, tem muita associação brasileira agora que ajuda, né? É. Aqui, a própria ABT aqui em Toyohashi, tem a ABT que esse tipo de informação eles passam pra você. É que a gente não sabe muito onde procurar isso. Isso. E hoje tem bastante brasileiros que trabalham nos órgãos públicos. Então, já facilita bastante, né? Qualquer lugar que você for aqui, prefeitura. Isso. Qualquer lugar. Não, a gente não passa perto, né? Nossa, essa região é abençoada pra gente. É, verdade, verdade. A gente não pode reclamar, não. A gente tem que agradecer. E esse prefeito que entrou, disse que é mais bonzinho que os estrangeiros ainda, sabia? É. É, mudou esse ano passado, foi no começo do ano. Mudou o prefeito, o pessoal tava até meio assim, porque o outro era bonzinho, gostava dos brasileiros, né? E aí esse que entrou, parece que é bonzinho também, assim. Nossa, que bom, né? Ele se preocupa com a comunidade nossa, né? Ai, que bom, que bom. Ah, não queriam não, é muita gente. Sim, pra você ver, eles fazem eventos, né? Pros brasileiros, né? Sim, sim, sim. Tem bastante eventos. Agora não tá tendo, né? Mas antigamente tinha, né? Por causa da pandemia, sim. Igual, por exemplo, festa junina, né? Festa junina, né? Festa junina é mais da igreja católica que fazia, né? Sim, mas tem ajuda da prefeitura, claro. Com a ajuda da prefeitura, sim, sim. Na Goia tinha brasilandês. Brasilandês. Nossa, tem muita coisa pro brasileiro aqui, né? Sim, sim, sim. Esse negócio de pandemia, né? Atrapalha tudo que é lazer, né? Verdade. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você trabalhou, saiu, teve filho e voltou pra fábrica. Um dia você falou, vou abrir um canal no YouTube. Sim. E qual foi o dia que você falou, agora dá pra sair da fábrica? O dia que eu já tava ganhando mais que na fábrica. No YouTube você já tava ganhando mais que na fábrica. Mais que na fábrica? Minha nossa senhora. Aí eu falei assim, agora é a hora. Caramba. Isso aí. Foi a hora que eu falei, agora eu vou sair e vou tentar, né? Estou tentando, viu, gente? Gente, se um dia eu voltar pra fábrica, eu nunca vou ter vergonha. Porque eu, independente de uma fábrica ou YouTube, é trabalho como qualquer um. É trabalho. Sim. Sim, sim. Eu imagino, você faz dois vídeos por dia, você falou, né? Sim, dois vídeos por dia. Eu consigo fazer, lógico, o meu é mais longo, mas eu faço dois por semana e já é bem puxado. Puxado. E eu nem faço edição, você mesmo faz edição. Faço toda edição. Então, você demora o quê? O dia inteiro? Você deve trabalhar mais horas do que na fábrica pra fazer dois dias. Trabalho mais horas do que na fábrica. É, né? Eu durmo com o meu telefone do lado da minha cabeça. Porque você pega no sono e com ele não... Não, então, gente, porque assim, eu costumo cuidar da minha casa, dos afazeres do lar durante o dia, mas o tempo que eu tô cuidando da minha casa, cuidando das coisas do lar, eu estou pensando que é o que eu vou gravar, o que eu tenho que fazer. Fazer um conteúdo do... E eu costumo ficar mais ou menos das nove da noite até três, quatro horas da manhã gravando e editando. Caramba! Quando eu vou dormir, que é a partir das três e meia, quatro horas da manhã que eu vou dormir, mesmo assim, eu ainda acordo, eu olho se o vídeo entrou, eu olho se tem algum hater me xingando, eu olho como que tá as minhas... Hater me xingando? Sim. Caramba! Eu olho pra ver se tem alguma comunidade que deu tudo ok, os meus vídeos e saiu tudo certinho, enfim, e mesmo eu dormindo, eu ainda acordo pra ver se tá tudo ok com o meu canal e com as minhas redes sociais. Já ficou, assim, uma coisa automática. Mas é muita gente, não é? É muita gente. Eu falo assim, notificação, deve ter muita. É que eu não deixo nenhuma notificação ativa, porque senão eu não vivo, né? Ah, entendo, entendo. Eu falo porque eu tenho um restaurante, eu tenho esse podcast, eu tenho duas páginas de Face, duas de YouTube. Sim, eu não deixo nada notificado. E eu vou lá olhar todos pra responder pra todo mundo, mas já tá difícil pra mim. Então... E nem é muito, né? Sim, então eu não deixo nada, nenhuma rede social notificada pra me receber nada, porque senão eu não vou viver, vou ficar só no telefone. Não dá tempo, é verdade. E... enfim, mas eu acho assim que hoje a carga horária minha é maior do que dentro de fábrica. Você trabalha mais tempo do que... Muito mais, porque, por exemplo, quem trabalha em fábrica, no máximo que trabalha é até o sábado. Ah, você trabalha todos os dias. Eu trabalho todos os dias. Mentira, você solta todos os dias vídeo. Todos os dias, sábado, domingo, segunda, todos os dias. Dois, todos os dias. Todos os dias. Não pega um dia e fala, hoje eu não vou fazer. Não, às vezes acontece. Não, mas o normal, então você faz todo dia. Sim, o normal é fazer todos os dias. Minha nossa senhora. Então, tipo assim, se eu sair, quando eu volto, independente se eu vou pegar 10 horas da noite pra gravar vídeo e editar, eu vou postar. E eu fico até 3, 4 horas gravando e editando. Caramba. Então, assim, eu trabalho hoje mais do que em fábrica e me dedico muito mais do que em fábrica. Sim, imagina. Porque fábrica, eu tinha a hora de chegar, eu tinha a hora do meu QK e tinha a hora de eu me embora. Acabou aquilo que não acabou. Acabou embora. Lá na fábrica eu era um robô. Eu tinha que só fazer aquilo ali, que era todo dia o mesmo serviço. E bati o sinal e eu ia me embora. Depois que bateu o sinal, você não esquentava mais a cabeça com o trabalho, né? Hoje não. Hoje é o dia inteiro o trabalho. Quando eu vou dormir, eu acordo porque eu tenho que fazer alguma coisa. Aí também tem as parcerias, que entram em contato. Sim. E é sempre o horário da madrugada. Porque é do Brasil, você fala? Porque é do Brasil e de outros países. Caramba, você tem público na Europa, Estados Unidos, você falou? Tenho público na Europa. Caramba. Eu tenho um público na África. Nossa, que legal. Tenho nos Estados Unidos. Tem o mundo inteiro, então. Tenho. Um pouquinho de cada lugar. Um pouquinho. Três milhões é muita gente. Um pouquinho, é. Ô, louco. Três milhões de pessoas. Deve ter gente de todo mundo. Aí você conversa, você dá um jeito. Aí você tem uma assessoria para lidar com esse povo, né? Tenho. Ajuda, tenho, sim. Mas sempre quem fala por último é eu. Você que decide tudo. Eu que decido. Caramba, então é um trabalho bem... Na verdade, eu sou muito chata. É, assim, para... Na verdade, igual, por exemplo, eu poderia ter uma pessoa para me ajudar, por exemplo, na edição. Sim. Mas eu prefiro editar do meu jeito. Do seu jeito. Eu acho, assim, que tem que ter aquela, tipo, ah, eu gosto assim, é o meu jeito, sabe? O estilo de cada um. Isso. Tá. Sabe, então eu... Você tem o seu estilo e... É, eu gosto de fazer as coisas assim. Aí fotografia, eu também sou muito chata, né? Eu e meu marido, a gente briga muito. Por quê? Porque, às vezes, ele vai me ajudar, né? E eu falo, não tá bom. Tira direito. Ah, ele tirando as fotos? É. Então, ele fica estressado, né? Ele fez algum curso de fotografia alguma coisa? Você que é a diretora, então. É, eu falo como eu quero. Caramba, o microfone tá com problema aqui. Então, aí eu falo como que eu quero, as fotos, aí ele fica estressado. Tem que tirar muitas vezes e ainda não fica bom. Ele fica estressado? Ah, fica, né? Ele fala que eu sou muito chata. Caramba. Mas é normal, gente. Quem faz essa parte, né? Tem que ser rigoroso, né? Não é nem que é rigoroso, é que faz parte. A gente quer o melhor. Ah, qualidade, né? A gente não vai postar qualquer coisa, né? Não é verdade? É, senão relaxa, né? Isso, então, assim, chega uma coisa, já fica natural pra gente. Eu ainda acho que a gente não é tão profissional, por exemplo, um repórter que estudou com... Entendeu. Entendeu? Então, assim, é um... Antes de ligar a câmera, é muito trabalho, né? É muita dedicação, você tem que pensar em iluminação, se não tá estourando, se o som tá saindo direito. É, hoje mesmo tá com problema na iluminação aqui, né? Então, são, assim, muitos detalhes, mas não é questão que a gente fica chata. Aí as pessoas acham que a gente tá chato, que a gente se estressa na hora que tá fazendo. Mas, gente, é o que a gente quer o melhor. Pra quem vai assistir depois. A gente quer compartilhar o melhor. Então, pra compartilhar o melhor, a gente tem que dar o melhor, a gente tem que se dedicar. Por isso que você tá tão grande, então, por essa dedicação nesse ponto, né? É. Do que jogar de qualquer jeito, né? É, mas... Porque não é de qualquer jeito. Eu comecei o canal pra abrir de qualquer jeito. Vou fazer aqui com meus amigos, um lazer. Eu já não consigo pensar dessa forma. Mas hoje você pensa, eu quero dar o melhor, eu tô gostando, eu gosto de mexer nisso, né? Eu me preocupo. Então, é isso que é o legal, né? Que legal. Mas, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, com a experiência que eu tenho de youtuber, a gente se dedica tanto. E os canais que mais crescem são aqueles que não tá nem aí com nada. Às vezes tem, né? Tá nem aí com nada, não tem iluminação. Grava de qualquer jeito. Já me falaram que tem vídeo mais assistido da história, é um vídeo que o cara não faz nada. É um vídeo mais ruim. Estranho, né? Mais ruim. É que viraliza. Sim, viraliza. Mas também, não tem conteúdo. Vai viralizar um vídeo e acaba por ali. Aí, depende. Às vezes a pessoa é uma pessoa, assim, que... É que contagia as pessoas, assim, que ela cativa. Então, gosta dela porque os vídeos dela é ruim. É simples. Já é ruim, então já gosta daquele jeito. É porque, hoje em dia, as coisas estão ficando muito perfeitas na internet. Muito bem arrumada, elaborada. Já bem profissional, né? Então, quando você vê algo simples, aquilo cativa. Entendeu. Sabe? Eu falo isso por... Eu tenho as pessoas que eu assisto e eu vejo isso. Ah, é. Né? Cativa aquelas coisas. A simplicidade. Simplicidade do que vê. Parece televisão, assim. Isso, isso. Natural, né? E você, quando você tava na fábrica e já fazendo YouTube, né? De repente, você pegou e falou, agora eu tô ganhando bem, melhor que a fábrica, eu vou me dedicar. O pessoal que tava na fábrica olhou pra você e falou o quê? Tipo assim... Eu não imagino, assim, alguém falar pra mim, eu vou viver de YouTube. Eu não acredito, assim. Eu, né? Eu... Porque eu sou bem... Eu sou bem... Não sei se é a idade. Acho que eu não tinha costume de mexer com YouTube, né? Então, assim, questão de amizade no YouTube, de fábrica, as pessoas nunca deram nada pra mim. Tipo... O pessoal falava, isso aí... É, tipo, quando eu trabalhava, elas me, tipo, cutucavam. Ah, você conhece tal YouTuber? Nossa, aquele YouTuber é muito bom. Pra mim, ele sim é bom. Ele se empresta. Ah, tipo assim, dando muito direitinho. Isso. E era sempre assim. Só que eu sempre fui zen na minha vida. Eu dei, deixa pra lá, deixa pra lá. E eu fazendo a minha parte na internet. Entendeu? Mas a grande maioria, não todas, das pessoas próximas... Não acreditava que você ia chegar ao YouTube. Não acreditava. E elas não tinham dimensão. Por mais que elas me cutucavam, tentavam me atingir, elas não tinham noção que eu, que tava ali do lado, era muito maior do que as pessoas que elas estavam tentando me atingir. Você já era de números, assim? Muito maior. De número, eu já era muito maior. Caramba. E elas não tinham dimensão. Elas tentavam me provocar, achando que aquelas pessoas eram, tipo... Eu acredito que todo mundo tem oportunidade no YouTube, todo mundo tem seus fãs. Mas tentava me atingir achando que, tipo, eu não era ninguém. Pra ela não era ninguém. Pra eles eu não era ninguém. Mas eu sabia onde que era o meu lugar. Mas isso o que que é? Aquela... Aquelas... Eu sempre converso sobre isso aqui. Dentro de fábrica tá cheio de panelinha. A gente, em vez de se unir lá dentro, a gente sempre fica brigando um contra o outro. É por isso? Então, já tinha umas rinchinhas e o pessoal já fazia de... Sim, eu, assim, eu sempre tive as pessoas que sempre confiou em mim, que sempre gostou de me ver ali no YouTube, que, né, admirava, que falava, ai, Natália, eu vi seu vídeo, sabe? Que me incentivava. É mó legal quando alguém faz isso, né? Sim, mas são muito pouco. É mais quem não gosta do que quem gosta. É que o pessoal, acho que trabalha demais, Natália. Aqui no Japão a gente trabalha, trabalha, trabalha. E aí, acho que a vida é tão dura pra gente. Aí você fala assim, não, eu tô fazendo vídeo no YouTube, aí sou até como ofensa. Você fala, ah, para, a vida é séria, você tá pensando em o quê? Mas é que é muito novo essa profissão YouTuber, não é? Eu acho que aqui no Japão as pessoas, elas vivem como um robô. Todo mundo é robô. Então, quando uma pessoa fala, eu não quero ser esse robô igual todo mundo, se desvia e vai tentar algo que não é igual, você é atacado. Entendeu? Você vai ser atacado de todas as maneiras. Ah, você tá errada. Você se ofende porque você teve a coragem de fazer alguma coisa? Você teve a iniciativa de tentar algo diferente. Entendeu. E as pessoas em si, não só do Japão, mas elas estão acostumadas a conviver com pessoas, todo mundo igual. Todo mundo tem aquele mesmo padrão, todo mundo vive igual. E eu acho que o ser humano não deve ser assim. Eu acho que a gente nasceu pra ser desafiado. Todos os dias a gente tem que levantar e falar, não, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, hoje eu vou aprender uma coisa diferente. A gente não pode ficar só na mesma. Então, quando as pessoas se deparam com gente assim, ela vai ser atacada, porque elas não aceitam ver você fazer algo que ela tem vontade, mas não tem coragem. Mas não tem coragem de fazer, né? Entendeu? Então, é assim que eu vejo. Muitas pessoas têm vontade de ser youtuber, mas têm vergonha. É, eu nunca imaginei que eu ia fazer um troço desse. Mas você tem vergonha, mas tenta. Eu tenho vergonha, eu tô aqui. Né? Mas tenta. Tanto que, no dia, primeira vez que gravou o vídeo, eu falei, nossa, eu tô gordo pra caramba. Será que eu emagreço um pouquinho? Eu falei, não, vai demorar uns 10 anos pra começar, então eu vou começar assim, mas eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso. E no começo que eu falei, era uma brincadeira, tal, os amigos, agora eu não consigo, eu tenho que fazer sério, já me preocupo com tudo. Eu tô me preocupando mais aqui do que com o restaurante, mamãe. É que a gente tá nesse estado de emergência também, o movimento tá bem parado, deu certinho pra eu organizar essa parte agora, porque meu canal tem um mês e meio só. E agora tá aparecendo, assim, uns vídeos assim, que nem agora o seu vai aparecer daqui um mês, já dá uma diferença muito grande, assim, de público, eu falo, né? Sim, sim. Então, já não dá pra lidar assim, como assim, ah, eu vou gravar um vídeo pra minha mãe assistir lá no Brasil, entendeu? Não, já é pra qualquer... Mas no começo... O mundo inteiro pode te ver, entendeu? Sim, e no começo, é igual a minha avó no Brasil, ela me assiste, né? Que legal, é da hora. E ela já é bem velhinha, assim, e aí ela fala, ô, Natália, eu vi aquele vídeo. Como que ela chama? Ela chama Eunice. Aí ela fala assim, eu vi o seu vídeo, minha filha, como você tá bonita. Então, tipo assim, querendo ou não, a sua própria família, ela tá assistindo você lá no Brasil, gente, né? Eu tenho minha irmã especial, minha irmã Alicia, né? A gente chama ela de Tina, mas ela não gosta, que eu chamo de Alicia. É minha maior fã. Ela assiste, eu ligo lá pra minha mãe, eu mando mensagem lá, ela fala assim, ah, eu não tive tempo de ver ainda não, mas a Tina já assistiu. Então, é muito legal essa parte. Essa parte é legal, né? Ela falou assim, para de falar palavrão, você tá falando muito palavrão aí. Como que eu vou compartilhar com minhas amigas? E você trabalha com o YouTube, então você tem a monetização do canal e você tem propagandas que você faz, né? Sim. É assim que você, o seu trabalho, sua remuneração vem desse lado, né? Então, é... Você faz divulgação de marcas do mundo inteiro. É, o que é parecer. E do Japão. Então, aqui do Japão, é... Tipo, marcas do Japão, marcas mesmo, marcas assim, oficial, nunca entraram em contato comigo, né? Certo. Entram mais da China, da Coreia. O Japão é um país muito fechado na parte de marketing, de divulgar suas marcas. Ah, eles têm já o esquema deles e não mudam isso. Eu acho que o Japão, ele é um país muito fechado. É atrasado, você acha, nesse ponto? Nossa, eles... Muito. Comparado com o resto do mundo. Para você ter noção, eu já perdi muitas divulgações importantes, por causa que eu moro no Japão. Como assim? Porque o país é um país fechado. Ele é um... Por exemplo, você vai numa loja, você não pode filmar a loja. Você não pode divulgar a promoção que aquela loja está te oferecendo. Mesmo se você está fazendo sem querer, sem ganhar nada. Mesmo por isso. Eles têm um direito. Você é proibido filmar. Você pode entrar no Jasko. Tem várias plaquinhas dizendo proibido filmar. Que louco. Então, o que acontece? Um país fechado, ele divulga o produto dele pra cá mesmo. Ele não tem interesse... Ah, de sair pro mundo inteiro. ...que o mundo fala, nossa, eu quero ir pro Japão porque lá no Japão tem isso, isso, isso e aquilo. Não, eles não querem. Eles querem que fique apenas aqui. Você parte de roupa, cosméticos, essas coisas? Tudo, tudo, tudo. Caramba. Eles é um país... O Japão é um país muito fechado no mundo de marketing. É tanto que, por exemplo, o Dyson. De todas as marcas que eu conheço, a rede Dyson... Dyson é o Hakuen, né? O Hakuen. Hakuen no Brasil é o 1,99, tá, gente? Isso. O Dyson, ele é o único que eu conheço no Japão que libera você chegar lá e gravar, fazer o que você quiser. Ah, é? Pode? Pode. Porém, você vê que ele... O Dyson, ele já tem no Brasil. É isso aí que eu ia falar. Uma rede chinesa. Chinesa? É. O Dyson, ele é uma rede chinesa. O Dyson tem em outros países, porque ele se preocupa em alcançar outros países, né? O mundo inteiro, não só aqui dentro. Já o Japão, não. Ele, tipo, lança um produto de cosméticos. É só aqui. Você não pode divulgar aquilo fora daqui. Muitas das vezes, dependendo, você pode... Eles podem entrar com uma ordem de judicial contra você no seu próprio vídeo do YouTube. Vou te processar. Tô louco. Às vezes, você tá fazendo propaganda pra eles e vão te processar. É. É bem rigoroso. Então, assim, eu acho que o Japão, ele não dá oportunidade pra outros países conhecer suas grandes... É muito fechado nesse mercado deles, então? Muito fechado. Caramba. Eu ainda acho, assim, que... Por exemplo, a China, mundialmente conhecidos produtos, né? Sim. É tudo vendo a China, na verdade, né? Japão, não. Eles não aceitam. Ainda? Por exemplo, você vai numa loja... Por exemplo, a loja tá na promoção. Aí você fala, ah, eu vou gravar, colocar nos meus stories. Tem que filmar escondido. Ah. Tem que filmar escondido. Mas você quer avisar o seu público, olha, tem uma promoçãozinha aqui, vem aqui. Você avisa escondido. Porque eles não aceitam. Do Japão. Mas se é uma marca, por exemplo, a Zara, é uma marca que tem no mundo inteiro. Tem no JASCO ali, né? Tem no JASCO. JASCO é um shopping que tem que se chamar de JASCO, tá? Aí, por exemplo, você vai lá e divulga a Zara do Japão. Certo. Você tem que filmar escondido, mas você pode marcar aquela Zara de outro país. Por quê? Porque é o do Japão, eles não aceitam, né? Que você... Que marca. Não, eles deixam porque você marcou sem eles verem. Mas, por exemplo, você tá lá gravando, o vendedor chega, ele vai mandar você apagar. Caramba, ele manda apagar? Manda apagar, porque já aconteceu comigo. Mentira. Já aconteceu. Liga o celular, abre aí, quero ver. Uma vez aconteceu. É assim? Ô, louco. É, eu tava na Zara de Ramamatsu. Que isso? E eu tava filmando. E eu fui e falei que tava na promoção, eu tava filmando. E eu falei assim, ah, eu vou postar no meu YouTube. Eu tenho tantos mil seguidores. A mulher foi só curta e grossa. Apaga. Ô, louco. Só sim. Não pode. Apaga. Nossa senhora. Bem estúpida. Então, tipo... Japonesa? Japonesa. E japonesa, numa loja, eu não imagino fazer isso. Porque tem aquela educação deles, assim, né? Não, faz. Nossa, então o negócio é bem rigoroso aqui. As pessoas filmam escondido, porque sabem, mas se eles verem, eles... Eles vêm com... Caramba, que estranho. Manda apagar. Nossa, eu acho muito estranho isso. Então, eu também. Que louco. Eu também acho estranho. Caramba, então você tá bem pra caramba, assim. Sua profissão é a profissão mais querida hoje, principalmente dos jovens hoje em dia, né? Mais querida, né? Sim. É o que o povo mais quer, né? Sim, então... Ah, acredito que sim, né? Caramba, mas no Brasil você tinha um padrão de vida assim que nem agora? Antes de vir pra cá? Qual foi a maior dificuldade que você teve no Japão? No Japão, não. Qual foi a maior dificuldade que você teve na sua vida? A minha... Eu já tive muitas, mas pra mim a minha maior dificuldade foi quando eu descobri que o meu filho era autista e eu tinha, acho que 23, 24 anos. Aqui quando... Aqui no Japão. Fiquei sabendo, assim, pra mim, sem ninguém pra me ajudar, só eu e o meu esposo, não tinha informação naquela época. Não era igual hoje, né? Que todo mundo sabe o que é autismo. Ah, tá. Então, pra mim, foi muito difícil. Você chegou 15 anos atrás? Então, acho que eu tinha uns 23, uns 24 anos, mais ou menos. Eu descobri que o meu filho era autista e foi difícil, assim, foi muito difícil pra mim. Então... Porque eu não tinha informação, não sabia como lidar. Você fala bem japonês? Não. Caramba, aí fica difícil mesmo, né? Fica difícil, mas na minha época, até se eu soubesse falar nirongô, não tinha muita, assim, informação. Porque não era todo mundo que tinha um amigo, um conhecido que tinha um filho autista pra gente... É verdade. Sabe? Perguntar, tipo... Ah, então, como que é seu filho? É verdade. Ah, sabe? Então, hoje, meu filho fez 13 anos, né? E desde quando eu descobri que eu sempre... Eu e minha esposa, a gente sempre se dedicou a cuidar dele, a cuidar do problema dele. E a gente sempre correu atrás de tratamento, porque meu filho foi falar com sete anos. Até os sete anos dele... Sete anos começou a falar. Sete anos. Nossa, então eu tinha um autismo meio severo, então. Na época, sim. Por isso que eu ainda falo pras pessoas, gente, se você tem filho autista, antes de tudo, o pai e a mãe, eles têm que aceitar que o filho precisa da ajuda do pai e da mãe, né? Porque a grande maioria dos pais têm preconceito, né? Com o próprio filho, você fala? Com o próprio filho. Mentira. Tem vergonha de falar. Ah, vergonha de... Sabe? Tipo assim, você chega a ver o filho com aquela reação diferente das crianças, a pessoa tem vergonha de dizer, tipo, eu já passei, mas o meu esposo, preconceito com outras pessoas que se assustou, né? Que achava que era frescura. Só que eu não tenho vergonha de falar que meu filho é autista. Claro que não. Não, mas tinha uma resistência antigamente assim. Mas até hoje, tem muitos pais que têm vergonha. Então, o que acontece? Os filhos precisam de ajuda e não tem ajuda o suficiente porque os pais em si não aceitam. Os pais em si têm vergonha de procurar. Eles que travam a ajuda que pode ter, né? Isso. Então, na minha época, igual, só tinha uma fonoaudióloga que fazia fono em Ramamatsu e eu só podia ir no domingo levar ela. Mas brasileiros falam? Sim. Ah, tá. E aí, ele fazia fono com uma japonesa e com uma brasileira, né? Então, ele ficou fazendo tratamento dos dois, quase três anos de idade até hoje, meu filho faz. Todos os dias da semana, meu filho faz uma coisa. Hoje. Todos os dias. Segunda a sexta, ele tem um compromisso pro tratamento dele. Sim. E hoje, meu filho é uma criança normal. Ele demorou falar, foi falar com sete anos, mas hoje ele fala. Ele fala três idiomas, fala português, japonês, inglês. Nossa, então ele evoluiu bastante. Ele tinha um, assim, o autismo dele era severo, mas com o tratamento ele conseguiu. Sim, com o tratamento ele foi superando. Caramba, que legal. Ele foi superando, né? Que legal. Então, essa foi a minha grande dificuldade, assim, de todos os que eu passei, essa eu acho que foi a pior, né? Porque você não tem um parente, você não tem ninguém pra te ajudar, sabe? Então, foi bem difícil. Sabe o que é? Antigamente, eu falei, a Tina, minha irmã caçula, é especial, né? O dela é severo, assim, sabe? Porque ela teve um... Ela nasceu com alguma coisa, depois teve uma queda com 15 dias de vida, bateu a cabeça. Mas acho que ela já nasceu, dentro do cérebro tem um cisto. Então, ela é especial. Ela começou a andar com 4 anos também, começou a falar com 4 anos, mas ela dá, assim, visivelmente, ela dá pra ver, né? E naquela época eu sei, porque a gente não via muita gente, muitas pessoas especiais. As pessoas meio que trancavam elas dentro de casa. Sim. Não saía, não tinha escola pra isso. Isso, às vezes, também com a dificuldade, né? Também, naquela época é difícil. E era difícil, claro, claro. Então, eu entendo, agora que você tá falando dos pais, eu realmente, acho que tinha um pouco disso. E hoje em dia, não. Hoje em dia, aparece na televisão, aparece... Tem muitas informações. Jogos paralímpicos. Sim. Tudo pra gente com... Sim. Porque não são... A gente tratava eles como deficientes, né? Sim. Tanto que mudou o termo de falar pra especial, porque realmente são especiais, né? Eu vejo o meu filho e trato ele como uma criança normal. Pra mim, ele é normal. Porque eu sei lidar com ele. Sim. Mas eu vejo que pras pessoas de fora, ele não é normal. Sim, entendo. Porque tem muita gente que também acha que o autismo tem que faltar um pedaço do corpo. Nossa, ele não parece. Não parece. Tipo, tem que faltar um pedaço do corpo pra pessoa achar que... Sim, sim. E eu, tipo... Hoje, pra mim, eu sei lidar com as pessoas, né? Quando a gente vê que elas... Tipo, olha assim, meio estranho. A gente consegue... A pessoa sente, né? É, aí eu já falo. O meu filho é assim porque ele é autista. Aí a pessoa já fica... Ai, desculpa. Não sei o quê, né? Mas... Isso é o preconceito velado. Eu aprendi com o Gustavo. Eu gravei com esses dias. Ele falou que esse tipo de preconceito é o preconceito velado. Que vem... Já vem... Sem querer. A pessoa já sente alguma coisa. E não é, assim... Por bondade, por maldade. É por uma coisa que vem já da natureza. Da pessoa. Que é o que a gente luta pra não ter mais, né? Até a gente mesmo. Eu que tô falando isso. Não é que é preconceito. Mas, às vezes, a gente não tá acostumada a lidar com aquilo. E a gente se assusta. Então, por isso. A gente se assusta. Mas não é por mal. Não é por maldade. Minha irmã. Mas a Tina, se você ligar lá em casa agora, você vai falar com ela. Você não tem problema nenhum. Se você tá de frente com ela, você vai... Vai dar pra ver que ela tem... Ela é especial. Agora, por telefone, você não percebe. É uma pessoa normal. Justamente, acho que por minha mãe, ela sempre... Tratar como uma criança normal. Por mais dificuldade que ela tinha, ela respondia igual a todo mundo em casa, sabe? Eu acho que isso é importante. Beijo, Tina. Eu sempre... Eu sempre falo que eu... Não falo, na verdade, não. Eu sempre penso, poxa, a minha maior fã, eu nunca falei dela assim, né? Sim. Ah, então hoje tá tendo a oportunidade, né? Então, eu acho que isso é importante nos pais, tratar como uma criança normal. Certo. Porque assim, a criança, ela vai desenvolver. Ela vai ter atraso. Exatamente. Mas ela vai desenvolver. Do que tratar como... Ai, meu Deus, tem que cuidar, tem que cuidar. Não fica dependente demais, né? Eu, igual o meu filho, com cinco anos, ele não falava, mas ele já se virava em casa. Ah, então é mais a parte de falar. De comportamento. Ele tinha vários problemas de comportamento. Ele não gostava, nem encostava nele. Sei, sei. Ele tinha muita dificuldade de falar. Hoje, ele ainda tem dificuldade de falar o português. Fala... Tem dificuldade de falar as palavras, né? Sim. Ele faz fono de ólogo por causa disso. Sempre fez. Ele fala japonês, português e... Inglês. Caramba. É. Sugoi. E ele fala muito bem. É, que legal. Muito bem inglês. Na verdade, ele fala mais inglês do que português. Sério? Caramba. Fala. E ele fica falando o dia inteiro. Que legal. Ele tem um amiguinho, né, que a gente já fala que é meu segundo filho, sabe? Ah, ele aprendeu inglês dessa forma? Não. Ou ele faz curso de inglês? Não. O meu filho, ele aprendeu a falar o inglês pequeno, vendo um youtuber. Ah, tá. E aí, quando ele tava no Gako, né? Aqui no Yotashogako, ele conheceu um amiguinho muçulmano. Escola, tá, gente? É. Desculpa, Natália. Sabe o que é? O meu irmão, esses dias, me ligou e falou assim, olha, tá muito legal o seu programa e tal. Mas fala as palavras, né? Mas você fala muita palavra em japonês que eles não vão conseguir entender. Sim. Não tem como você pôr uma legenda e tal. Eu falei, tem, tem, só que tudo custa um dinheiro. Eu vou ter que pagar uma pessoa, o editor, não sei o quê. Sim, sim. Aí eu falei assim, né? Eu vou tentar sempre traduzir, por enquanto. Sim, tá bom. Então, aí, aqui na escola, ele conheceu um amiguinho muçulmano, que só fala inglês. E eles, nossa, super se identificou. Caramba, mas ele estudou aqui no Shogaku, então é a escola normal. É, ele estudava na sala especial. É a sala especial, mas escola normal. Escola normal. Entendeu? E aí, eles fizeram amizade, hoje é o meu segundo filho. Ele aprendeu inglês devido ao amiguinho dele? Não, ele já sabia. Ele já sabia porque assistia. Assistia no YouTube. E aí, quando esse menino entrou, ele não sabia falar com ninguém na escola. Só falava inglês? Só falava inglês. Aí, justo ele. Aí, fez amizade com ele. Caramba, que da hora. Porque ele falava, né? Que da hora. Ele já pequenininho já falava. E aí, os dois, como ele achou que era o único que sabia falar com ele, era o Lucas, meu filho. Então, eles fizeram amizade. E hoje, os dois, meu, é como se tivesse nascido de mim, os dois. Eles são muito amigos. São irmãos. São irmãos. São irmãos. Que legal. E a gente, na minha casa, eu e meu esposo tratam o outro como filho. Como filho. Como filho. Ele mora por aqui ainda. A gente mora perto. Ah, mora perto. E a nossa família, assim, já ficou uma união de famílias. Ah, os pais deles também já fizeram amizades? Sim, e são muçulmanos. Que legal. São muçulmanos. Por isso você perguntou uma vez de halal. Isso. Você falou assim, ó, eu queria trazer uns amigos aqui, mas tem que ser carne halal. Isso. Eu falei, caramba, eu já ouvi falar esse negócio de halal, mas eu não... Então, aí, na minha casa hoje, todas as carnes têm que ser halal. Ah, você... Por quê? Mas você entrou nessa religião? Não, não. Por causa do menino. Por causa da família. Que ele sempre tá lá visitando. A família tá na minha casa sempre. Ah, que legal, cara. Que da hora. O menino tá sempre na minha casa. Que legal. Então, a gente... Hoje, a gente já se preocupa com toda a comida halal. Todas as carnes. Halal. Halal, gente, eu descobri por causa da Natália, tá? É... É a forma que o animal... Que o animal é tratado e... E matado. E matar ele pra consumo depois. Que o muçulmano leva isso muito a sério, né? Isso, leva muito a sério. Não pode comer carne de porco. Não pode comer carne de porco. Não pode misturar a comida. Você sabia que o meu feijão antigamente tinha carninha de porco pra dar um saborzinho? Aí eu acabei tirando por causa dos turcos que eles... Isso, porque os turcos comem carne halal. Comem carne halal. Só comem carne halal. Aí eles vêm aqui e, ó, feijão não pode comer, né? Aí eu comecei a tirar a carne de porco pra eles comerem e pros veganos também. Porque tinha vegetariano e vegano que vinha aqui e falava, pô... Aí, então, por exemplo, o feijão turco já pode comer e o vegano pode comer o arroz e feijão tranquilo que não tem nada de animal aqui, né? Então, então hoje a gente já se preocupa. Halal que fala, né? A carne halal. Caramba, que legal. Aí você abre o congelador, é tudo halal. Porque antes a gente ficava sem graça, né? A gente, ai, o que eu vou comprar pra eles comerem? Entendo, entendo. Então, quando eles vão na minha casa, a gente já não tem essa preocupação. Já sabe que... De comida. Eles já sabem que você já entende... Isso. A... Como que chama isso? A cultura deles. A cultura deles, né? Respeita, né? Respeita a cultura deles. Então, assim, eles super confiam. Sabe? O menino comigo, de dar a carne pra ele comer, ele super confia, já tem confiança, né? E eles são muito rígidos, a questão de comida, né? Das comidas... Caramba. Então é por isso. Agora que eu liguei as coisas. Eu lembro até hoje, você vê... Nossa, eu preciso comprar frango halal pra quando eu aparecer... É. Então, tem tudo isso. Legal. Essa preocupação. Que legal. E é por isso que ele fala inglês, então? Por causa da amiguinha, youtuber ensinou e... O youtuber... Então, ele, na verdade, ele aprendeu a falar, acho que com 5 anos ele já falava. Com 5 anos... Peraí, ele começou a falar com 7. Mas ele já falava... Inglês falava primeiro. Já falava. Por isso que ele fala melhor que o português, eu falo. Fala melhor. Caramba. Fala melhor. Aí, ele começou a falar, né? Só que eu não sabia nem que ele tava falando inglês. Ele ficava vendo os vídeos e ficava falando... Repetindo o que eu via. Sabe? Aí, ele foi aperfeiçoando. Hoje, ele fala mais do que o português. Se você for na minha casa, ele fica só falando inglês. Que legal. Mas comigo e com meu marido, ele fala em português. Fala em português. Mas ele tá lá jogando. Aí, ele sempre tá online com o amigo. Com o amigo, né? Então, eles só ficam conversando. Em inglês. Só em inglês. Que legal. Né? Então... Você vê como é inteligente, né? Fala autista. Mas autista, normalmente, tem uma dificuldade em alguma coisa. Mas ele acaba tendo uma super... Ele é... Muito bom que a outra. Ele é muito bom. A Tina mesmo, por exemplo. A gente falava assim... Tina, marca um telefone aí. Falava o número pra ela. Hoje, acho que não. Mas quando ela era criança... Ela pegava de primeira, né? A gente não tinha telefone de celular igual agora, assim. Ela sabia de cabeça. De cabeça. Aí, uma semana depois, fala o telefone e ela passa... Ela já sabia. E ela não sabe escrever e ler. Assim, ela tem muita dificuldade de escrever e ler. Mas ela tem... Ela tinha esse lado... Uma memória, né? Então, é realmente... Nas pequenas coisas... Por isso é especial, né? Pequenas coisas, eles têm dificuldade. Sim, sim. Né? Que, por exemplo, igual meu filho, até hoje, ele tem dificuldade de abotoar a roupa. Ai, caramba. Ele tem muita dificuldade. Uma coisa simples que... Ele... Nossa, ele fica estressado quando eu compro tênis pra ele que tem um cardácio que tem que amarrar. Ah, é? Ele tem dificuldade. Entendi. Sabe? Uma roupa com zíper tem dificuldade. Caramba. Mas em outras coisas que é difícil, ele... Ele consegue. Consegue. É uma coisa... Você fala inglês? Não. Aí ele fala, tá vendo ele? Aí eu falo pra ele, filho, você tem que ensinar a mamãe. Ah, que legal. Não ensina, não. Não ensina. Não ensina. Que legal. Que ótimo também, né? A escola do Japão não sabia, sala especial na escola mesmo. Todas as escolas têm. Que legal. Sala especial, né? Depende do problema. Se é uma criança que tem síndrome de Down muito forte... Aí já não... Igual aqui, nessa escola aqui, meu filho estudava com uma criança com síndrome de Down, mas era uma criança que dava pra lidar. Ainda dava. Agora, se é uma criança que tem, tipo, paralisia, sabe? Mais severo. Mais severo. Aí tem uma escola própria... Própria pra isso, né? Pra isso. No caso, como imperativo, autista, assim, as escolas todas têm salas próprias pra essas crianças, né? E é muito bom. Tem pais que não querem e tal, mas é a melhor opção. Nossa. Porque praticamente o professor é exclusivo da criança. Ah, tá. Sabe? Tem uma atenção maior. Tem, muito mais. Cara, que legal ouvir isso. É, muito mais. Porque a gente sofreu... Quando minha família... Eu vim primeiro, depois veio minha família, né? Minha irmã, a outra irmã veio casada junto com minha mãe. Depois veio minha mãe e minha irmã caçula. Tadinha, minha irmã. Ela ficava em casa só assistindo novela, porque no Brasil ela tinha escolinha, tinha um monte de amigo e tal. Chegava aqui e não tinha nada. Como ela não falava japonês, era muito difícil pra arrumar alguma coisa pra ela fazer que o Japão dá pra essas pessoas, né? E a gente foi tirar a carteirinha de deficiente pra ela, né? E eles não queriam dar, eu lembro. Eu lembro que... É que tem que fazer teste, né? Então, na verdade eu tinha... Eu já não falava japonês na época. Isso foi em 2004, 2005. Então, nossa, foi muito difícil. Foi bem sofrido. Eu lembro que quando a gente conseguiu tirar o... Fazer alguma coisa nesse sentido, eles mandaram... Como ela já tinha... Hoje ela tem 40. Ela já tinha quase 30 anos, vamos dizer. Eles mandaram todo o retroativo de Kokumi e Rokin pra gente pagar. Eu falei, mas a gente já tava tendo uma dificuldade com ela. E eles mandam, assim, milhões, assim. Como se ela tivesse que pagar pra ela ter os direitos que um japonês ter. Ela teria... Falei, não é impossível. Como que eu vou pagar tudo isso, né? Tadinha, ela teve um trauma de Japão porque ela não se adaptou aqui e prefere ficar no Brasil, né? Entendi. E vira e mexe eu chamo. Eu venho morar pra cá, não quero dinheiro nenhum. Mas é porque eu não tinha experiência, eu não falava japonês. E hoje em dia, que bom que... Por isso que eu fico feliz, assim, seu filho teve uma assistência bem melhor do que eu imaginava que dava, né? Continua. Graças, assim, igual o Japão pra essa parte de médicos, né? O Japão se preocupa muito com a saúde dos estrangeiros. Por exemplo, meu filho, toda a assistência dele é em português. Em português, né? Em português, inclusive tem... É verdade. Por exemplo, a fonoaudióloga. Ela veio do Brasil. Ela foi contratada pela essa clínica, né? Que é o Kirari. Ela foi contratada lá no Brasil, né? Feita a entrevista, tudo. Contrataram ela lá pra ela trabalhar. Trouxeram ela pra cá. Por quê? Pra dar assistência aos estrangeiros. Nossa, que legal. Brasileiros. Então, assim, você vê que o Japão nos dá tudo isso de graça. A gente não paga. É da prefeitura aqui? Tudo do governo. Você só tem que ter as carteirinhas, né? Sim, sim. São as carteirinhas que comprovam que a criança precisa de um tratamento. E é tudo de graça. E é tudo de graça. Nossa, que ótimo. O Japão é impressionante. E pra esse lado é muito bom. Hoje, igual eu falei, hoje tem mais facilidade, né? Você conhece muita gente que tem crianças com o mesmo problema que você. Sim. Antigamente, quando eu descobri do meu filho, não tinha. Não tinha, é? Não tinha. É verdade. É tanto que em todas as escolas que o meu filho vai, né? Ele é sempre o mais velho. Porque eu ainda continuo, né? Que ele... Eu quero que ele faça o tratamento. E ele ainda... Ele tá fazendo. Tem pais que... Ah, já tá grande. Não precisa mais. Eu não. Eu vou até acabar. A hora que ele não puder mais, aí eu não vou deixar mais, né? Então, você foi uma das pioneiras com crianças. É verdade, né? Nessa época que eu falei da minha irmã também, não via ninguém. A gente sentia que era um problema único que a gente tinha. É, não tem ajuda. Não tinha pra quem perguntar. Isso. Aí você também não tinha informação, assim, é na prefeitura. Até eles não sabem te informar. Sim. Né? Em COSAI, pelo menos, hoje tem. Mas na época eu não tinha tradutor em português naquela época. Era um sofrimento pra eu conseguir. É. Eu até achava, assim, o pessoal tá me discriminando, que não quer me ajudar. Mas é que não tinha, acho que... Bom, faltou comunicação. Naquela época acho que faltou comunicação, né? Ah, mas eu fico feliz. Fico feliz por uma pessoa que teve essa dificuldade e teve toda a ajuda, né? Sim, graças a Deus. Da prefeitura, que seja do governo, né? Sim. Hoje você, tipo, uma criança com diagnóstico, chega na prefeitura, é tudo mais simples, né? Já dá pra encaminhar de um jeito que... Sim, é. Bem mais simples. Que legal. E depois de tudo isso, qual foi a sua maior realização, assim, tanto na família ou no YouTube ou o que seja, assim, o que você acha que é o que mais... O que que vem, assim, pra você, em primeiro lugar, assim, em realização? Ah, eu acho que... Eu já tive um grande... Na verdade, todas as minhas... Assim, sempre realizei os meus sonhos. Graças a Deus eu sempre corri atrás de todos. Tipo, eu tenho um objetivo, eu quero aquilo, eu corro atrás, né? E eu vou. A minha grande realização, eu acho que foi... Ah, uma das últimas agora, foi a casa própria, né? Aqui no Japão. Que legal. A gente queria já comprar uma casa, né? No Japão, porque a gente já tinha no Brasil. Mas a gente queria comprar uma casa aqui. Aqui, né? Então, pra mim, foi uma grande realização, né? Que legal, que legal. E aí, nessa casa, você faz seus vídeos? É, lá onde que é meu estúdio. Eu tenho meu estúdio, né? Tem o meu canto, onde que... Que tudo no meu YouTube... Você tem um cantinho da casa só pra YouTube. Tem. Cara, que legal. Tem, um lugar só pra isso. Porque quando eu morava no Dante, eu morava aqui no Wata Dante. Sim. Era tudo muito apertado. Não tinha espaço. Eu tinha que passar por baixo das coisas das câmeras. Ah, sim? Sabe? Porque não tinha espaço. Aham. Então, era tudo muito, assim, apertado. Aí, às vezes, eu ia passar, as lâmpadas caíam, a câmera caía. Nossa Senhora. Era uma bagunça. Olha aqui a bagunça aqui, ó. Então, pra mim, assim, quando a casa foi a realização, por quê? Porque tava já difícil, né? Pra mim, gravar, fazer as coisas tudo dentro de um quarto. E ainda tinha que dividir um espaço, tipo, de dois tatame. Caramba. Porque os quartos não é muito grande, né? São, velho. E aí, você coloca a cama, a cama já ocupa o espaço. Já acabou o quarto. Então, eu tinha um espaço, assim, de dois tatame reto. Uhum. Só. Que era onde tava o seu equipamento, você fala? Tava todo o meu equipamento. Ah. E se eu, por exemplo, eu esquecesse qualquer coisa e eu tivesse que sair, eu tinha que passar por debaixo da cama. Pra ligar, mexer alguma coisa? Mexer ou sair ou buscar alguma coisa. Porque não tinha espaço. Isso, seu canal já tava grande. Já tava grande. Mas você tinha essa dificuldade? Tinha. Ah. Eu já tava com uns... Acho que uns 900 mil. Quase um milhão de inscritos e você... Já passando essas dificuldades. Ah, então, eu acho que eu tô muito nojento. Porque eu já falo assim, ah, não, que dificuldade aqui, tem que ficar armando o equipamento. 300 inscritos, eu já tô falando desse jeito. Então, porque aqui no Japão é difícil ter pessoas que... Um milhão de pessoas, você ainda tava nesse esquema, assim? É, eu tava. É que, igual eu falei, aqui no Japão não tem muita pessoa que trabalha nessa área, né? Pra você... Pra auxiliar. Entendi. Então... E quem trabalha, trabalha em fábrica. Certo. Não tá o tempo todo, né? Não tá o tempo todo. Ah, sim, sim, sim. Então, fica difícil, né? Você ter a... Trabalhar com essas pessoas, sabendo que o seu horário não bate. Não bate, né? Então, tem que fazer tudo sozinho mesmo. É verdade. O pessoal pede pra eu fazer live, né? E como eu sou... É o que eu falei, eu não entendo nada disso. Eu não consigo fazer sozinho. E o rapaz que edita, ele sabe fazer, mas ele tem que trabalhar. Mas a live é tão fácil. Ah, depois você me passa, me dá uns toques, então. Ah, mas é que, tipo assim, tem que ver... Eu não sei, o equipamento tá aqui. Eu sei que vai gravar. Tá tudo aqui no memory card, dentro da câmera. Então, tem que ver se todo o áudio sai lá, né? No seu YouTube. Então, se for live, você fala? É. Então, aí teria que ligar essa máquina e alguma coisa que liga no computador pra... No computador, né? É, eu sei que tem... Então, aí, igual no meu caso, eu ligo o celular e faço normal. Mas você faz no celular? No celular ou no computador. No computador. Como se fosse um webcam. Liga lá e tal. Agora, no seu caso, com equipamento... É, nesse caso é o microfone, né? Porque a câmera... Hum? Não, a câmera também tem que ter internet pra mandar live, né? Então, tem que ligar lá no computador. Sim, aí pra você já é... Eu sou muito atrasado. É o mais difícil. O troglodita da internet aqui, pegando umas dicas, né? Né? Mas, tipo, pra quem tá começando com todos esses equipamentos, nossa! É, que na verdade, o restaurante que pagou tudo, tá? Ele é o grande patrocinador. É, na verdade, é que o patrocínio total aqui é do restaurante, né? Eu só fui... Eu usei o nome do restaurante pra comprar as coisas, pra montar. E tanto que entrou como gasto do restaurante, porque eu fiz como uma... O modo de divulgar o meu trabalho. Sim, mas não... Então, ele entrou legalizado, tudo legal, sim. Sim. Mas é um dinheiro que, se fosse meu, eu não gastaria. Foi muito dinheiro. Sim, eu acredito. Na verdade, uma pequena dívida que eu fiz. Não, mas é... Se você quer investir em investimento em qualidade... É, então... Eu falei, já que eu não sei fazer, pelo menos tem que ser bom. Sim, sim, sim. Pelo menos o áudio, o vídeo tem que ser legal, né? É, igual eu mesma. Eu tenho câmera de quase 300 mil. É, então, eu fiquei... Sabe? As minhas câmeras são tudo Canon. Então, tipo, se você for na loja comprar câmera boa, é caro. É caro, é caro. A iluminação é caro, tudo é caro. Essa câmera do meio, quando eu fui comprar, era da... Eu fui olhar, olhando, não sabia qual comprar. E eu vi uma da Sony, o vendedor, acho que ele já puxa a sardinha. Eu ia pagar com a lente, ela dava 500 mil. E isso eu ia jogar no cartão de crédito, né? E isso que era só uma, né? Eu preciso de três, né? Falei, pelo menos a do meio vai ter que ser essa. E eu lembro que eu tava indo no caixa pra apagar. Aí o Rogério, um cliente que mexe com fotos, né? Eu mandava umas perguntas pra ele. Ô, Rogério, me dá uma força. Tanto que ele não mexe com vídeo, mas pelo menos um pouco ele sabia muito mais do que eu. E eu lembro que eu tava indo no caixa pra acertar já, pra apagar a câmera. Ele mandou assim, não, para, 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 para que a Sony não tem... Só tem em Nihongo, só tem em japonês. Aí vai tá tudo em candi, lá você não vai ler nada, você não vai conseguir. Aí eu, quase que eu comprei a câmera de 500 mil, não ia conseguir nem mexer na câmera, entendeu? Nossa. Aí depois eu falei, não, ainda bem que eu economizei esse dinheiro, com esse dinheiro eu deu pra comprar três depois, né? Nossa, mas mesmo assim, 500 mil. É um absurdo. É, então, pra quem ia começar, entendeu? Pra quem ia começar. Então, foi muita sorte. Rogério, muito obrigado. Falando isso, tem que vir gravar aqui. Ele realmente salvou um grande dinheiro meu. É, tudo bem, eu poderia até instalar, depois eu fui ver um programa meio pirata, acho que pra colocar em inglês, mas mesmo assim me dá muito trabalho, né? E essa câmera que eu paguei muito menos, ela tá dando conta do recado, então... Não, hoje em dia a tecnologia... Tá sugoi, né? Tá muito boa. Então, mas essa de 500, aí eu fui ver, o cara me falando que vai sair uma de um milhão e não sei quanto. Não, é que na verdade essas câmeras, elas são boas pra fotos, né? Essas de 500 mil, com a lente, né? Isso, pra vlog, né, que eles falam, era uma da Sony que ia lançar, eu esqueci o nome agora. É, um milhão e não sei quanto que custa o negócio. Nossa senhora, então... Eu não compraria. Não precisa, né? Não. Tanto que eu comprei tudo 4K, e eu não gravo em 4K, não precisa. Eu também tenho... Não precisa, né, porque vai jogar na internet e depois vai cair a qualidade, né? Cair a qualidade e a pessoa que tá assistindo tem que ter o aparelho 4K. Ah, é verdade, por exemplo, a TV da pessoa tem que ser 4K, senão não aparece 4K, então... Sim, igual eu, eu tenho na minha casa uma TV 8K. Eu nunca assisti 8K. Caramba, que não tem nem conteúdo 8K. Eu não sei nada. Eu nem sabia que tem 8K, eu nem sabia. A minha 8K, eu nunca usei, não sei nem como que é 8K. Que legal. Porque eu nunca achei nada 8K. Eu nem sabia que existia 8K. Existe 8K, a minha 8K e eu nunca usei. Mas deve ser legal o 4K, né? Imagina 8, né? Eu tenho essa 4K que eu uso no restaurante pra deixar o clipe rolando, mas como é clipe de baixa qualidade, que eu já tinha meus arquivos, nem uso, na verdade, nem acabo nem usando. Então, é mais... a qualidade que você tem é muito boa. Arigatou. Pra quem tá começando, meu Deus. Pra compensar minhas mancadas. Gente, tá melhor do que eu. Não é que é melhor que você, duvido. Não, sim, tá melhor do que eu. Você falou, acabou de falar que tem uma câmera... Ah, mais, 200 e poucos mil, mas já faz tempo. Eu lembro que quando eu fui comprar essa câmera, eu levei o dinheiro e foi uma brasileira que me atendeu. Na Big Camera em Hamamatsu. Brasileira que trabalha lá? Trabalho. Cara, eu sofrendo pra conversar em japonês com os outros aqui. Não, lá em Hamamatsu. Que legal, que legal. Lá tem vários brasileiros. Nossa, eu não sabia. Aí eu fui lá, né? Aí eu falei pra moça assim, ah, eu quero uma câmera pra mim gravar vídeo, mas eu quero dar queima. Aí eu falei, ah, a câmera eu já sabia, mas o importante é a lente, né? Aí eu falei, ah, eu quero uma lente boa, que ela foca assim, que ela distorce atrás, fui explicando. Aí na hora que eu fui pagar, eu falei assim pra ela, essa câmera aqui é a minha primeira câmera. E o meu primeiro dinheiro do YouTube que eu ajuntei. Ah, o dinheiro que você recebeu do YouTube, que legal. Que eu ajuntei pra comprar a câmera. Aí eu falei assim, eu ajuntei esse dinheiro pra mim comprar a câmera. Aí ela falou assim, nossa. Aí eu falei assim, não, mas não foi assim de uma vez não, né, o dinheiro. Eu falei, eu fui ajuntando. Você foi recebendo e... Fui ajuntando e fui lá e comprei, porque eu queria aquela câmera. Aí eu falei pra moça, eu falei assim, olha, eu tô comprando essa câmera com o dinheiro do YouTube, eu ajuntei e tô vindo comprar. Então, tipo assim, essa câmera pra mim era muito especial, sabe? Porque foi do meu primeiro dinheiro ali que eu fui ajuntando e comprei, mas também comprei já uma boa. Isso faz quanto tempo? Três anos. Três anos? Três, quatro anos. Ah, eu não sei, é que passa rápido, né? Passa. Três, quatro anos, mais ou menos. Então, com dois anos de canal, você já tava monetizando legal. Com dois anos, eu monetizei... É que antigamente monetizava mais rápido, né? Era, né? Você já conseguia monetizar já quando abria o canal. Ah, tá. Você só precisava ter um vídeo. Ah, que legal, eu não sabia. É, já monetizava. Eu fui ver se eu ia monetizar. É, já... Tem que ter mil inscritos e quatro mil horas, senão... Tem que passar, né? Tem que passar, né? Tem que passar. Então, antigamente, você já monetizava já na hora que abria. Aí, se tiver visualização, já tava ganhando. Isso. Que legal. Era assim. Então, o meu canal já tava monetizado desde quando eu abri. Hum, aí foi juntando... Foi juntando... É, mas assim, pra mim começar a ganhar dinheiro, acho que eu demorei um ano e meio, mais ou menos. Ah, no começo nem dava nada, assim. Não dava nada. Pouca visualização, não dava nada. Não dava nada, não dava nada, não dava nada. Mas eu tive uma grande vantagem, que com 300 e pouco seguidor... Eu já tinha parceria. Ué, que legal. Já tinha. Caramba, que legal. Já tinha parceria. E foi uma parceria, assim, que muita gente aqui no Japão, como youtuber, queria me tomar. Por quê? O que que... Ah, porque eles não tinham noção como que era. Uhum. Uma pessoa que tinha 300 seguidor inscrito ali. É, sou eu agora, eu tenho 300. Já tem uma parceria? Como assim isso acontece? Sabe, então... Então dá pra ter um parceiro, então, com pouca gente? Dá. Se a pessoa acredita em você... Porque eu tava chorando com um amigo meu, eu falei, poxa, aqui vai dinheiro fazer isso. Porque não é só comprar equipamento. Não. Você tem dinheiro pra continuar... Eu tenho que pagar o editor, apesar de ser um amigo meu, ele não me cobra muito, mas tem que pagar, tem que pagar muita coisa. Né, se você for fazer propaganda, você tem que pagar. E aí eu falei, não, vou conseguir algum patrocínio, alguma coisa. Sim. Mas eu, 300 pessoas de seguidor, como é que eu vou falar pra uma marca me ajudar, entendeu? Sim. É que é assim, se a pessoa acredita em você e ela quer crescer com você, você vai conseguir. No meu caso, a mulher que entrou em contato comigo é a Carol. Até mando um beijo pra ela, né, que é a Carol da lojinha de cosméticos, gente. Ela vende mundial. Japão na sua casa. Japão na sua casa. Ela acreditou que quando você tinha 300 pessoas, ela já acreditou em você. Acreditou. Que legal. Acreditou. E ela, tipo assim, ela entrou em contato comigo, ela viu que eu fazia resenha de cosméticos. E aí ela falou assim, Nath, eu vendo, né, cosméticos e tal, você não quer fazer uma parceria comigo, divulgar os meus produtos. E aí a gente criou um laço e eu fiquei muito tempo, ajudei muito ela, ela me ajudou. Ela mandava os produtos pra mim. Ela mandava pra você e você usava e você fazia aqueles... É, a resenha dos cosméticos. E assim foi indo. E assim foi indo. Hoje tem um monte de parceiro. Ah, hoje a gente tem parceiros, né, e aí tem aqueles parceiros que você, às vezes, eu entro em contato e falo assim, ó, eu tô precisando de tal coisa. Mas que nem faz parte do trabalho da divulgação. Algo que ele trabalha com aquilo, sabe, assim, você quer, aí você vai atrás. Mas eu já fiz muitas divulgações, né, mas assim, as minhas divulgações é aquelas divulgações tão plenas que ninguém nem percebe que é uma divulgação. Ah, eu nem faço com a propaganda. Não, não, não passa. Porque tem várias formas de clientes, né, tem cliente que fala que quer que todo mundo sabe que é uma divulgação. Ah, entendi. Mas tem aqueles clientes que falam assim, eu quero que você fala, age de uma maneira que, tipo, você comprou. Bem natural. Que você, sabe, assim, que ninguém te deu. Nem percebe que é uma propaganda. Então também tem que saber fazer isso. É, então realmente é um trabalho que você faz. Hoje sim. Não só de editar, de criar, você tem que agir da forma que o seu patrão, entre aspas, tá te pedindo pra você. Essas marcas. Caramba, então é bem puxado fazer isso, hein? É, é puxado. Tem que ter o dom, né? Eu acho que sim. Eu acho que o melhor dom de tudo é saber falar, né? É saber falar? Tem que ser igual eu, falar muito. Você gosta de falar? Fala. Fala bastante. Tem que saber falar. Tem que saber. Eu acho que sim, porque quando a pessoa é muito quieta, tem vergonha, não rende. Não vai sair, né? É verdade. Não rende. Realmente. Tem que saber falar. É verdade. Tem que gostar de falar, né? Tem que gostar, senão não dá, né? Não dá. Assim, tem vídeo, assim, depende da pessoa que vem, eu vejo que se eu não ficar puxando assim, a pessoa não fala. É, porque é o jeito da pessoa. Ela tá normal, não tem... Então... Só que aí vai ficar aquele vácuo, né? Fica o grilinho, 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 grilinho no meio, assim, vai caramba. Só que aí eu acabei exagerando um pouco. No começo eu falava demais. Ai, entendi. A pessoa tava falando e eu interrompi e agora eu tô aprendendo. Eu não sei, né? Eu tô aprendendo. Tô tentando, né? Mas isso aí você aprendeu assistindo outras pessoas no YouTube e você foi fazendo mais ou menos assim? Ou é natural? O seu já é... O meu jeito? O seu vídeo? Não, não. Eu fui criando do meu jeito. Você foi a melhor... Sim, igual, por exemplo, eu tenho uma técnica que eu uso e hoje muitas youtubers que compartilham vídeo igual eu, elas usam. Que é assim, eu gravo a introdução do vídeo e aplicando o produto em mim. Mostrando como que usa. Mas na hora que eu vou gravar, eu fazendo a receita, que é a dicas de beleza, eu foco em cima de uma mesa, tem uma florzinha, tudo arrumadinho, né? Então, isso foi uma coisa que veio de mim, de criar aquilo. E hoje eu vejo, assim, um monte de youtubers até fora do Brasil. Na minha época não via. Então, você criou esse estilo e tem gente fazendo. É, vai fazendo. Olha que legal. Cara, você é influencer até dos youtubers, então. Sim, hoje sim. Hoje, no Brasil, eu tenho... Não sou uma das maiores, tenho grandes maiores youtubers, só que o meu canal como um influencer de beleza, dicas de beleza, é um dos maiores. Tanto no Japão, como uma das maiores youtubers brasileiras aqui no Brasil, uma das maiores como dicas de beleza. Dicas de beleza. Sim, como dicas de beleza. E o pessoal olha o seu jeito de fazer e acaba meio que fazendo. Você acaba motivando a pessoa. Sim, sim. Motivar. Você motiva o seu público? Você tem uma frase, alguma coisa que você diria pro seu público pra motivar, assim, pra fazer? Ah, eu diria... Sempre falo pra eles pra nunca desistir, sabe? Não desistir. Não desistir do que quer, do que, né? Do que você acredita. Do que você acredita. Se alguém tá te desmotivando, não liga. Vai atrás do que você confia. Não liga pra você. Não acredita, entendeu? Porque realmente, hoje em dia, tem mais gente querendo diminuir a gente do que incentivar, Não, Natália, deixa eu falar. Eu vi, assim, até uns tempos atrás, assim, eu vi um monte de... Ah, criança, um monte de gente falando, ah, eu vou fazer YouTube, vou fazer YouTube. Eu confesso, eu falava assim, tu não tá levando a vida a sério, tá achando que é a vida assim, né, negócio... Eu acho que era uma crítica meio que, como é uma coisa nova, a gente, né, principalmente na minha idade, assim... Não tem visão, né? É, não tem a visão. Falaram, não, o que você tá falando, sabe? É, é. Acho que não sei, não era por maldade que eu dizia isso. Por exemplo, se eu, algum, sei lá, alguma criança, um parente, alguma coisa falasse, você vai querer ser o quê? Quero ser o YouTuber. Cala a boca, moleque, o que você tá falando, a vida não é assim, uma fantasia, não. Não, mas não é mais fantasia, isso é real agora, né? Hoje o YouTuber é uma plataforma de trabalho. É um... É um trabalho como qualquer um outro, é um trabalho que você registra, que abre firma. Abre firma? Ah, abre, entendeu? No Brasil, você consegue abrir firma com o YouTuber. É verdade, né? Né? Então, tipo assim, o YouTuber hoje é uma plataforma de trabalho, só falta abrir um sindicato. Sindicato? Comiai de YouTuber. Só falta abrir um sindicato, mas o YouTuber é uma plataforma de trabalho. Já, é verdade, gira dinheiro igual a uma empresa. Sim, gira dinheiro, é uma empresa. É verdade. Né? Você pode criar a sua própria marca. Caramba, que legal. Pelo YouTube, né? E pode patentear o nome. Patentear? Você vai lá e patenteia seu nome, é só seu, ninguém pode usar. Ah, é verdade, né? Né? Então, é um trabalho, né? É um trabalho, como qualquer um outro. O seu, claro, tá patenteado. Legal. Eu nunca imaginei, nunca pensei nisso, assim, patentear o nome assim. Sim, você pode patentear. É que você, você realmente acredita no seu negócio, você foi e cresceu. Eu ainda tenho a cabeça de iniciante, ainda acho que eu não chego... A oportunidade vai aparecendo, você vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Você vai tendo muitos contatos, marcas que entram em contato. E aí, eles vão te oferecendo o que eles têm e, através disso, você tem que ter informação, você tem que pesquisar o que aquela pessoa quer que você divulgue. E assim, você vai aprendendo, né? Que legal. Assim, você vai aprendendo a lidar. Tem muitos clientes de marcas famosas, assim, mundial, que eles entram em contato, ele já vem com tudo que ele quer, que você faz. Ele já sabe lidar com o YouTuber, já. Eles são assim, por exemplo, você pega uma marca tipo Chanel, Pandora, eles contam toda a história dele, como que aquela marca lançou no mundo, como eles começaram. E aí, eles vão falando, aqui, você é flor do oriente, eu quero que você faça um vídeo, uma publicidade assim, 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 de tantos segundos, que posta tal dia, tal hora, sabe? E eu te pago o X. Eles ainda falam o quanto que vai ser. É, aquilo. Não é você que pede, eu quero tanto. Não, é isso. É tudo ou nada, eu pego ou não pego. E é bom ser X? É. É, deve ser, né? Os caras são gigantes, né? Quando é marca grande, sim, né? Caramba, que legal. Quando é marca grande. Então, você ganha dinheiro com monetização e com essas empresas também. Com as marcas que entram em contato comigo. Cara, que da hora, que bom. É, com as marcas. Que invejinha que eu tô agora. Não. É brincadeira. É brincadeira não, mas é verdade, eu gostaria de viver disso, assim, a gente tá brincando agora aqui, eu falo que é uma brincadeira ainda, mas é que na minha cabeça ainda não chegou, assim, de pensar que um dia dá pra viver disso, né? É oportunidade, igual eu falei, você se dedica, as coisas aparecem, a oportunidade vem conforme o seu esforço. É, 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 como tudo, né? É, o mundo, você que tá na internet, você tá no mundo, o mundo tá te vendo, as marcas tão te vendo, as empresas tão te vendo, e assim eles vão entrando em contato, né? Mas não só as suas grandes marcas, tem as pequenas, tem pessoas que entram em contato comigo que criam seu próprio cosmético. E começa, tá começando agora. Sim, eu já tive muitas, muitas pessoas, principalmente no Brasil, que tem seu próprio cosmético e eles falam assim, olha, eu tô começando meu cosmético, eu vou lançar, mas eu gosto muito do seu conteúdo, eu já te assisto bem antes de eu lançar esse produto, e eu queria muito que você divulgasse esse produto pra mim, mas eu não tenho condição de pagar um cachê que você cobra. Que a Chanel cobra, que paga pra você. Mas essas marcas, elas, elas, é diferente. É totalmente diferente. Nossa. Claro, claro. É diferente, né? E aí eles chegam e falam assim pra você, é, vamos parcelar o seu cachê? Uhum. Eu pago pra você em três meses, dois meses parcelado, quando você, eu terminar de pagar, você posta o meu vídeo. Ah, pra ela conseguir fazer o pagamento e pra você poder fazer a divulgação. E aí, o que que acontece? Quando é gente assim, nossa, eu faço questão de ajudar, sabe? Eu falo, não, eu te dou algo mais, eu faço algo mais, eu faço tantas coisas a mais durante o mês pra te ajudar. Que legal. Porque, tipo assim, é uma pessoa que acredita no seu trabalho, que tá ali, não tem condição de chegar e pá, pagar, porque sempre é adiantado, mas ele fala, não, eu quero aquela pessoa, eu faço questão. Então, então, gente, ele tá, tipo assim, tirando dele, que ele ainda nem ganhou, pra investir na... Investindo em você, porque ele acredita que você vai ajudar ele. Vai ajudar ele, sabe? Então, eu já ajudei muitas marcas assim. Que tava começando. Ixi, muitas, muitas, muitas. Que legal. Muitas mesmo. E você tá me ajudando, você tá aqui. Tá vendo? Você fez um monte de stories, caramba, mó legal isso aí, mó legal. O dia que você pegou o bentô aqui, você fez um stories ali, um monte de gente curtindo a página do restaurante. Ai, que bom. Que legal. Tá vendo? Já é uma forma de ajudar, né? Sim. Então, e hoje em dia, muitas marcas no Brasil estão abrindo, né? Marcas de cosméticos. E cada vez mais, você vê que são pessoas que tão começando. E eles vão atrás dos influencers como eu, né? Que... Que já tem um público, que mostra como funciona. Então, eles vão atrás de pessoas como a gente, mas eles são sinceros. Eles falam assim, jamais eles chegam na gente e vão falar assim, ah, eu vou te enviar um produto, eu quero que você faz isso, 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 isso pra mim. Não, eles já chegam e falam, ah, quanto que é o seu valor? Eu não tenho condição, mas dá pra você parcelar. Já parcelei muitas vezes. Que legal. Sabe? E nem é muito. Ah, entendo. É porque a pessoa tá bem apertada no começo. Sim, é, porque imagina, eles vão criar uma linha de cosméticos. Sim. No Brasil, pra você criar uma linha de cosméticos, por exemplo, mil, dois mil cosméticos, é por volta de cinquenta mil reais. Caramba. Pra você criar uma... Só pra começar. Só pra começar. Então, eles estão apertados, né? Sim, sim. Mas eles têm que fazer a divulgação, senão não vende. É, precisa, né? Então, aí, a gente, eu já trabalhei, trabalho com muitas marcas assim, no Brasil e aqui, aqui no Japão nem tanto. Seu público, a maioria é no Brasil? É maioria fora do Japão, né? Fora do Japão. É, fora do Japão, brasileiros que moram... Você tem muito no mundo inteiro, então, tá espalhado. Sim. Caramba, que legal. No Japão eu tenho, mas não é muito, né? Por eu morar aqui, não é muito. Mas tenho, sim. Um público até grande aqui no Japão. Que legal. Falou em português, você já é cliente, é um público em potencial, né? Por isso que tem muita gente na África, né? Que vê meus vídeos. Moçambique, Angola. Isso, tem bastante. Qual que é? É, por assistir, por falar português, né? Falar português. Falar português tem bastante na África. E é bom, nossa, eu fico muito feliz. Quando eu pergunto, ah, de onde vocês estão me assistindo? Aí o povo começa a falar, nossa, eu fico muito feliz. Eles escrevem comentários, sim, essas coisas? Escreve. Que legal. Escreve, escreve, sim. Escreve, sim. Caramba, parabéns, hein? Obrigada. Impressionante essa história. Obrigada. É sugoio mesmo. Eu falei invejinha aqui, mas é lógica, é brincadeira, mas é que é impressionante, assim, ver uma pessoa que veio e ainda passou tanta dificuldade, né? Sim. Dificuldade todos nós passamos, né? Até hoje passa e vou passar sempre, né? Mas o mais importante de tudo é você acreditar em você, né? Você correr atrás. Se você tem vontade de ser aquilo, as pessoas vão falar. Não liga se vão te tentar jogar pra mal. Não, mas corre atrás. Pra mim também não foi fácil virar youtuber, né? Não tive tanta ajuda, assim, das pessoas. E eu corri atrás, me dediquei e eu acho, assim, que quando é você que quer, é você que tem que correr atrás, não é os outros, né? Sim, sim. Então, se você quer, é bola pra frente que dá certo, né? Deu, né? Sim, deu certo. E assim como deu pra mim, pode dar pra você, pra todo mundo, né? Espero que sim. Sim, vai dar. E o youtuber, ele é uma plataforma que ele tá aberto pra todos. Pra todos, isso. Isso ficou mais legal, né? Qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser. Qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser. na internet, postar o que tem vontade, né? Que o que muda possa ser que eu e você tem o mesmo conteúdo, mas o seu jeito é diferente do meu. É verdade. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. Tem gente que se identifica mais com você e comigo não. Sim. Você vai indo, né? É isso. Tem várias pessoas fazendo e público pra todos eles, né? Sim, público pra todos. Que legal. Muito bom. Conversa bem inspiradora que eu tive hoje aqui. É, ó. Já dá pra você aprender. Aprendi. Eu nem imaginava, assim. Eu tava aqui pensando aqui embaixo nos meus 300 inscritos, mas hoje eu já começo a... A pensar, né? É, tipo assim, sonhar, vai. Eu fui ver o tamanho que o meu canal andou o dia que eu ganhei a minha placa de 100 mil. Foi tipo, meu Deus. 100 mil pessoas. É, nossa. Quando eu peguei ela, eu olhava assim e falava, nossa, só eu sei o tanto que eu deixei. É... Perda o tempo, né? Você dedica o tempo. Não, assim, porque eu trabalhava, né? Sim. Então eu falava assim, às vezes eu ia trabalhar, eu dormia uma, duas horas. Ah, você acabava de editar o vídeo e jogava, hein? É, tipo, eu trabalhava. Nossa, imagina, é verdade, né? Aí eu tinha que acordar, sabe? Tinha que acordar sorrindo e feliz, porque se eu abrisse a boca na fábrica pra falar que eu não dormi... Pra fazer vídeo? Ah, o povo caía matando em cima de mim, né? Não dormia porque eu não quis, sabe? Então, tipo assim... Valeu a pena, então. Eu me dediquei muito. Que legal. Muito, 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 muito mesmo. E eu acordava, dormia umas duas horas, assim, levantava, tomava banho, me maquiava, ia trabalhar, ainda ia sorrindo, né? Tava cansada, mas... Mas eu tava lá e, tipo, não faltava, não, viu? Não faltava no serviço, não. Pra mim, faltava... E se você precisava voltar pra fábrica, tranquilo. Tranquilo. É. Eu não vou me importar, porque eu penso assim, eu saí pra tentar. Pra tentar. Tá, se em casa não desse, você tava disposto. Volto. Normal, né? Porque eu penso assim, eu, pelo menos, eu posso falar, eu tentei, né? Tentei aquilo que eu acredito, né? Agora, se eu ficasse e falasse, ah, eu não vou começar... Você ia ficar na dúvida o resto da vida. É, entendeu? Eu acho que eu demorei. Pra sair? Não, pra ser youtuber. Ah... Que eu sempre tinha vontade. Sempre tive. Você sempre assistia essas coisas? Sim, eu sempre tive vontade, mas tinha vergonha. Então, tipo, eu acredito que se eu tivesse começado bem antes, hoje eu estaria bem melhor. Eu acho que sim. Nossa, mas 3 milhões é muita coisa. Eu vejo... Eu nem imagino, assim, muita gente. É. Tem canal gigantesco, assim, coisa bem grande. No Brasil, eu vejo, às vezes, quantos escritos, assim, 1 milhão. Quando eu vejo 1 milhão, eu acho... Tipo, igual o Whindersson Nunes, né? 30 e poucos milhões. Então, mas ele já é um caso à parte, né? É um negócio bem... Mas é muita gente, meu. 30 e tantos milhões, né? Nossa Senhora. Eu não faço nem ideia quanta gente é essa. Né? Sim. É, a população de... A maioria dos países não chega tanta gente, assim. Ah, é muita gente, né? Nossa Senhora. É muita gente. Muito obrigado, então, por ter vindo. Muito obrigado por ter aceitado. Olha, meus... Muitos amigos... Eu nem aceito... Muitos amigos, amigos, assim, muito próximos. Meu, no começo, eu chamava porque eu queria ter algum conteúdo e nem eles aceitavam. Que vergonha, né? Aí, quando eu perguntei pra você se aceitaria, assim, na hora, assim, nossa, nem acredito. Nossa, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz. Porque, assim, eu moro no Japão, trabalho com internet, com influência. Só que você olhar, assim, qualquer coisa na internet, na comunidade, você não vai encontrar nada meu. Vocês não vão encontrar. Porque, assim, eu filtro muito. Ah, você não aparece muito, você fala, assim, em outro lugar. Não, tipo, revista, reportagens. Caramba, então que honra. É, você tá sendo o primeiro. É, você falou no começo, eu fico até pensando, assim. É, porque eu filtro muito, sabe? Que legal. As coisas. Eu vejo muito a forma que a pessoa chega até a mim, a forma que a pessoa quer de mim, eu filtro muito isso. Então, às vezes, eu vejo também que a forma que a pessoa quer, não é aquilo, né, que corresponde o que eu sou. Então, eu, assim, eu tenho que separar bastante a minha vida pessoal no Japão. Porque aqui eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Cuido de casa, faço minhas correrias normais como qualquer outra pessoa. Porém, quando eu ligo a minha câmera, eu sou a Flor do Oriente. Flor do Oriente, eu trabalho. Isso, e, tipo, é difícil, sabe, pra gente que mora aqui, saber lidar com as amizades por interesse no YouTube e por interesse na... Ah, tá, entendeu. Sabe, então, mas eu agradeço, né? O meu teve um pequeno interesse. Lógico, eu chamaria de qualquer forma. Mas eu chamei mesmo e falei, certeza que ela não vai querer. Deixa eu perguntar aqui. Mas olha só, hein? Não, assim... Quebrou a cara. É, na hora ela fala assim, vou, claro, sim. Caramba, peraí, agora. O que que eu tenho que falar? O que que eu falo de novo? Não, eu já fui convidada, né, pra outros postcasts também, porque eu até te falei, já. Eu já fui convidada pra dois, né? Mas não deu certo. Mas também se mora na mesma cidade que eu, dá cinco minutos da minha casa. Você é cliente, você já tá acostumada a vir aqui. Sim, já venho aqui. Acho que é isso que ajudou. Eu não ia deixar de vir aqui, né, prestigiar a tilápia mais gostosa. Então eu acho... Obrigado. Gente, eu adoro comer a tilápia, né? Sim. É muito gostosa. A tilápia era especial, eu já tô até pensando em pôr fixo, porque tá vendendo cada vez mais. Então, nossa, é muito bom. Obrigado. E eu que agradeço pelo convite e boa sorte, que cresça muito o seu canal. Arigatou, arigatou. E que o meu público possa ajudar o crescimento do seu canal. Nossa, vai ajudar, com certeza. Sim, vai sim. Já tá ajudando. Vamos colocar o pessoal da Flor do Oriente pra vir pra cá, né? Se vocês quiserem conhecer alguma coisa do Japão, assim, da comunidade, é o que a gente... Nosso conteúdo vai ser esse, né? Então, gente, ó... Não vai ser todo dia que vai ter celebridade assim, não, hein, gente? É pra conhecer pessoas de cacegues, né? Sim, tem muitas pessoas que não são conhecidas, mas tem muitas histórias boas, né? Todo mundo tem, né? Nossa, tem muitas histórias, né? Isso, cada um tem história. Então, é bom, né? Tipo, por mais que a pessoa não seja conhecida, mas ela tem uma história pra ajudar, incentivar outras pessoas, né? Contar algo que aconteceu e assim por diante. É bem isso, bem esse é o ponto do meu canal, é pra isso mesmo. Então, é isso aí. Mas eu agradeço, meu coração. Eu agradeço, muito obrigado. E boa sorte aí, né? Você também, muito obrigado. Cresça bastante o seu canal, né? E é isso aí. Arigatou, obrigado. Gente, apesar de tudo, ela é uma pessoa normal como todos nós, ela tem que buscar o filho dela. Daqui a pouco eu tenho que cortar aqui, senão eu ficava aqui conversando até a noite. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade, viu? Se inscreva aqui, ó, e curte bastante esse vídeo. Compartilhe aí, ó, a Flor do Oriente, aí na comunidade do Japão, tá bom? Eu agradeço a presença aqui no canal do Gringo. Obrigada, gente. Deixa eu ver se eu aprendi. Se inscreva, gente, dá um like, compartilhe. Muito obrigado. Muito obrigado, Natália, Flor do Oriente. Grande programa hoje. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Mas tá bom, tem que tomar. A gente tirou tanto sarro dele, tirou o sarro dele. Aí eu conversando com o rapaz, quando eu já tinha acabado o vídeo, ele chega pra mim assim e fala assim, Nossa, Gringo, essa câmera tá parada. Nossa, eu tive um, eu tive um quase, eu tinha, nossa, assim, e era brincadeira. Quase matou ele. É, quase me mata. Então vamos lá.